Senhoras e senhores, autoridades presentes, nosso bom dia. Sejam muito bem-vindos ao Fórum Estadual Lixo Zero, um evento organizado pelo Instituto Lixo Zero Brasil, em parceria com a FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, com apoio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, por intermédio do Gabinete do Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual, João Amin. Durante a manhã de hoje, senhoras e senhores, serão apresentadas boas práticas de gestão de resíduos existentes aqui no Estado de Santa Catarina, demonstrando aos cidadãos e gestores públicos exemplos e maneiras de buscar o meio ambiente mais equilibrado através de práticas como a do Lixo Zero. Neste momento, nós convidamos para compor à mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Campos Novos, em exercícios, Gilmar Marco Pereira. Senhor Secretário Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis, Fábio Braga, neste ato representando o Excelentíssimo Prefeito, Jean Loureiro. Senhor Chefe de Gabinete, Rodrigo Viegas, neste ato representando o Gabinete do Excelentíssimo Senhor Deputado, João Amin. Convidamos também o Senhor Coordenador Rodrigo Fachini, neste ato representando o Presidente da Federação Catarinense dos Municípios, FECAM, Senhor Clemilton Pereira, Prefeito de Araquari. Convidamos também a Senhora Consultora Luísa Denardim Boleto, neste ato representando o Senhor Presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini. Convidamos também o Senhor Presidente do Samae, do município de Jaraguá do Sul, Ademir Isidoro. Senhor Diretor do Meio Ambiente do município de Turvo, Gustavo Simão. Convidamos também o Senhor Diretor de Saneamento do Semasa, do município de Itajaí, Vitor Valente Silvestre. Convidamos também para compor o dispositivo de autoridades, o Senhor Diretor do Samae, do município de Timbó, Senhor Diego Zatelli. Senhores, pode ficar à vontade, pode tomar seus assentos neste momento. nós iremos convidar para fazer uso da palavra o Senhor Prefeito em Exercício do município de Campos Novos, o Senhor Gilmar... Perdão, Senhor Gilmar. Gilmar Marco Pereira, Prefeito em Exercício do município de Campos Novos, com a palavra. Bom dia a todos. Saudar inicialmente o presidente da FECAM, Rodrigo representando o deputado João Amin, representantes do Lixo Zero, representantes de autarquias, toda a mesa já composta pelo protocolo. Saudar a todos que estão acompanhando nas mídias sociais, a importância desse grande evento que está sendo feito em parceria com o Lixo Zero, com a FECAM, com os municípios que buscam nas suas comunidades fazer o melhor pela comunidade, principalmente nas cidades mais sustentáveis. Trago aqui o abraço fraterno do prefeito Zancanaro, e eu já quero inicialmente pedir para que aquelas pessoas que vieram comigo, o secretário de Planejamento Ferrão, fique de pé, para que todos conheçam a equipe que está conosco, o secretário de Planejamento, que daqui a pouco vai estar falando, Fernando Ferrão, Juliano representando o Fundema, Rodrigo e Flávio e Fábio da Amplaski, por favor, só para que vocês saibam que nós temos uma equipe, o Richard também que nos acompanha, dizer da importância do trabalho em várias mãos, não se faz nada nas gestões públicas de forma individualizada. E esta é uma forma que a gente trabalha no município de Campos Novos, e aqui eu quero saudar toda a população camponovense, e dos municípios da Amplaski, que faz com que os municípios se desenvolvam cada vez mais. E não é diferente dos municípios onde os senhores e as senhoras estão inseridos. Então, para nós, é motivo de muito orgulho estar nesta manhã, junto com os senhores e as senhoras, mostrar as boas práticas de como fazer gestões municipais, independente do tamanho do município, e é um dever também do gestor buscar alternativas cada vez mais, que a população se envolva, inseri-las no seu contexto, e aí virão, com certeza, não só as boas práticas que o município de Campos Novos está fazendo, mas os demais projetos que aqui vão ser apresentados, mostrar que realmente é possível fazer, muitas vezes com economicidade, mostrar à população o quão importante é incluir, não importa a faixa etária, mas a responsabilidade de cada cidadão para aquilo que ele produz, que é o lixo. Então, desejar que tenhamos uma manhã proveitosa, de reflexão, inclusive, e que nós possamos cada vez mais estar fazendo a gestão pública de forma responsável. Obrigado e um ótimo dia a todos. Convidamos também para fazer uso da palavra, neste momento, o senhor chefe de gabinete, Rodrigo Viegas, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado, João Amin. Bom dia a todos. Em nome do gabinete do deputado João Amin, dou boas-vindas aos participantes do evento. É um prazer estar aqui. O nosso gabinete é um gabinete que está buscando certificado Lixo Zero, é um gabinete engajado em causas de sustentabilidade, e, por conta disso, a importância de a gente trazer esse evento para a Assembleia, dar visibilidade e participar. O mais importante, eu acho, é a gente ouvir as pessoas que trazem aqui os seus cases. E um bom dia a todos. Convidamos também para fazer uso da palavra o senhor coordenador, Rodrigo Fachini, neste ato representando o presidente da Federação Catarinense dos Municípios, FECAM, senhor Clenilton Pereira. Bem, quero com grande alegria saudar a cada uma e a cada um, saudar os colegas da mesa, e aqui venho com a missão de trazer um fraterno abraço do nosso presidente Clenilton, ele que é prefeito de Araquari, e nesse momento se encontra em uma agenda buscando a democratização da vacina. Mas eu preciso aqui fazer uma referência da importância desse evento e da vontade da FECAM em participar, em colocar em relevo essas práticas, e aqui eu preciso fazer uma referência à nossa diretora executiva, a Cici Blind, uma sempre prefeita, que traz consigo essa bagagem de quem já esteve lá, lá no município, construindo a busca da melhoria de qualidade de vida para a sua gente. A Cici acolheu essa proposta do Lixo Zero, numa parceria com a Assembleia Legislativa, como uma missão verdadeira. Sabes que a FECAM vem, ao longo da sua caminhada, protagonizando algumas bandeiras, algumas lutas, especialmente no sentido da municipalidade, e ao longo da sua caminhada, com toda a sua bagagem de experiência, consegue sim, em grandes parcerias, fazer as transformações culturais. E essa transformação, a sustentabilidade, ela nos chama num momento muito especial. O planeta aclama para essa transformação cultural. E quando a gente tem a possibilidade de compartilhar conhecimento, quando a gente tem a oportunidade de compartilhar e democratizar as boas práticas, eu tenho a certeza que nós damos início à irradiação de uma transformação cultural verdadeira. Nós precisamos entender que o resíduo, o lixo, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida. E é por isso que se faz, mais do que necessário, boas práticas para a boa gestão dos resíduos. Então, eu quero também compartilhar com vocês que a FECAM, através das suas câmaras técnicas, ela vem trazendo esse espírito. É do compartilhamento, da democratização, do conhecimento. Eu tenho uma frase já feita que eu gosto de replicar. Ninguém sabe tão pouco que não tenha nada a ensinar e ninguém sabe tanto que não tenha nada a aprender. E essa programação, na manhã de hoje, tem esse objetivo. Porque aqui, nesta manhã, nós vamos ter a oportunidade de conhecer cases de sucesso. Nós vamos ter a oportunidade de compartilhar com Santa Catarina e com o Brasil essas boas experiências, essas boas práticas. E que tenhamos a felicidade, a firmeza, para que essas experiências possam estar à disposição do nosso país. Eu tenho absoluta certeza que, a partir deste encontro, deste momento, no momento seguinte, chegando na esfera federal, tem uma programação aí já para esse mês em Brasília, eu tenho absoluta certeza que Santa Catarina, através dos seus prefeitos, das suas prefeitas, dos seus municípios, do seu cidadão, poderá contribuir e muito pela sustentabilidade do nosso país. Nós temos essa missão. Nós precisamos deixar, especialmente para as futuras gerações, um planeta sustentável. Muito obrigado. Um excelente evento a todos. Convidamos também para deixar sua mensagem, fazer a abertura oficial e fazer uso da palavra a senhora Luísa Denardim Poleto, representando neste ato o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini. Bom dia a todos. É uma alegria ter vocês aqui. Eu hoje falo em nome do Instituto Lixo Zero Brasil. Esse fórum foi idealizado com muito cuidado pela gente. Esse fórum aconteceu no Amazonas, no Espírito Santo, na Bahia, no Paraná, em Goiás. A gente teve um time de embaixadores trabalhando para que as boas práticas do nosso país fossem exaltadas. E é uma alegria, como catarinense, estar aqui com vocês e trazendo as boas práticas que, vou te dizer, nos surpreendem a cada ano. E esse movimento, esse momento que a gente está tendo aqui, o fórum catarinense Municípios Lixo Zero, só foi possível ser tão rico com a parceria da FECAM. Por quê? Como Instituto Lixo Zero Brasil, a gente está à frente de muitos movimentos, a gente tem embaixadores em dezenas de municípios aqui em Santa Catarina, mas alguns, às vezes, escapam do nosso radar. Então, a parceria com a FECAM foi fundamental para que a gente conseguisse colocar boas práticas aqui nesse evento que talvez tivessem passado. E eu vou dizer, eu me surpreendi positivamente com as boas práticas que eu vi inscritas para esse evento. A gente utilizou uma metodologia de formulário, foi enviada por meio da FECAM, então, nessa nossa parceria, para que os municípios que tivessem boas práticas se inscrevessem. E a gente selecionou aqueles que estavam mais alinhados com os nossos princípios. Que princípios são esses? Aqueles que engajam a sua sociedade, aqueles que promovem a educação ambiental, aqueles programas que solucionam o problema antes dele se tornar problema, antes daquele saco e preto de lixo estar na rua, aqueles que prezam pela educação, que prezam por transformar uma cultura, passo a passo. E a gente valoriza, como Instituto Rio de Janeiro Brasil, cada passo dado pelos municípios. Porque a gente sabe dos desafios, a gente sabe, a gente está atento a todo o movimento, a gente está atento às exigências legais, a gente sabe o desafio principalmente para os municípios menores, a gente sabe que isso é um desafio. Então, esse momento aqui é fundamental para que a gente troque experiências. A gente sabe que, às vezes, com pouco e com grande engajamento, a gente consegue fazer muito pelo município e mudar o cenário. Então, hoje, a nossa intenção é promover trocas de saberes, trocas de experiências entre municípios que, sim, estão olhando para a gestão de resíduos sólidos e estão inovando. Por quê? Por mais que seja exigência legal, a gente precisa de empenho, de entusiasmo e de vontade de fazer diferente, de sair do mesmo e de fazer com que a gente consiga promover a mudança com o que a gente tem de poder, com o que a gente tem em nossas mãos. Então, a gente agradece o empenho de todos vocês. Eu sei que quem está aqui está trabalhando diretamente com a gestão de resíduos sólidos. Eu sei que é um desafio diário. A gente reconhece isso e agradece todo o empenho de vocês. Então, esse momento é para inspirar. Esse nosso momento aqui é para motivar e a gente tem isso como preceito dentro do Lixo Zero. Porque de problema, a gente já sabe. Problema a gente vê todo dia. Vamos aqui trazer solução. Está bem? Agradeço vocês. Esse evento nos prepara para o Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de junho. Está aí, está batendo na porta e que está cheio de experiências lindas e a gente quer levar as nossas belas experiências também para Brasília. Muito obrigada. Façamos um ótimo evento. Nós agradecemos todas as autoridades constituídas à mesa. Os senhores podem retornar aos seus assentos e daremos início às apresentações dos cases de sucesso. Para darmos início às apresentações, eu convido, neste momento, o senhor Vilmar Antônio Ferrão Júnior. Ele é secretário de Planejamento e Coordenação Geral da Prefeitura Municipal de Campos Novos e convido também o senhor Rodrigo da Silva, engenheiro ambiental da Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina, a Amplasque, para apresentar o projeto Campos Novos Sustentável. Até a gente fica mais à vontade. Bom dia a todos e a todas. Queria aqui, rapidamente, saudar a todos, agradecer a FECAM, ao Instituto, à Assembleia Legislativa, agradecer pela iniciativa, essa temática ambiental, ela é de suma importância. A gente fica um pouco sentido por ter poucas autoridades aqui, prefeitos e pessoas que têm o poder da caneta na mão, e é quem faz a diferença também, porque a gente precisa desse pessoal enganjado. A gente vai falar de um programa aqui, chamado Lixo Zero, da cidade de Campos Novos. Acho que tem a apresentação aí, a gente vai colocar, me ajuda, Rodrigo. Ah, pode colocar, eu vou iniciar rapidamente. A gente tem 15 minutos, vou tentar não me alongar. Se estiver rápido demais, por favor, me sinalizem, porque a gente também não é acostumado a fazer palestra aí. Bom, a gente criou na cidade de Campos Novos um programa chamado Lixo Zero. Campos Novos Sustentável. Onde havia traços de desrespeito com a natureza, nós vimos a oportunidade. oportunidade de transformar o futuro de Campos Novos, envolvendo a população no processo, construir uma cidade mais limpa e eficiente. Para isso, em 5 de junho de 2020, no Dia Mundial do Meio Ambiente, Campos Novos inaugurou a Central de Compostagem. Esse projeto inovador para o Estado teve como objetivo alcançar a excelência no tripé da sustentabilidade, através das três bases. A social, melhorando as condições de vida dos Campos Novenses, ambiental, pensando no futuro da nossa sociedade, e econômica, pensando a longo prazo. Além disso, a administração municipal implantou o método de educação ambiental, instalando ecopontos nas unidades escolares, para ensinar e incentivar a separação correta de lixos e resíduos. Campos Novos merecia, já há muito tempo, um projeto de uma magnitude, de uma grandeza como este. Desde 2017, nós tínhamos em mente buscarmos algo a mais, pensando no futuro. E esse projeto, nós tentamos, em um formato, em 2017, em 2018, nós remodelamos, para 2019, começar a entrar em prática. E agora, em 2020, entregando para a comunidade, juntamente com outros projetos que visam a sustentabilidade de Campos Novos. Campos Novos Sustentável está apenas começando. Precisamos, queremos e faremos muito mais. Legenda Adriana Zanotto Tivemos um breve vídeo da situação lá do nosso projeto. Vamos passar os slides agora do nosso programa Campos Novos Sustentável. Então, aqui a gente já tem uma apresentação da Logo, um visual. Todos os nossos projetos, dentro do programa, ele tem essa Logo, ele leva essa Logo, Campos Novos Sustentável. E cada programa, embaixo do Sustentável, tem. Se é cidade limpa, se é compostagem, se é reciclagem, a gente também leva esse Logo. Pode passar. Para quem não conhece Campos Novos, Campos Novos fica no Meio Oeste, uma cidade de 35 mil habitantes, no entroncamento da BR-470 e 282, divisa com o Rio Grande do Sul. Esse local é o local que a gente recebeu em 2017. Então, a gente assumiu a gestão no dia 1º e dia 4 de janeiro, a gente teve uma denúncia da Polícia Ambiental, onde a gente teve que se apresentar lá, porque a gente tinha um local de descarte irregular de resíduos. A gente não sabia muito bem o que era isso, e a gente foi lá, o prefeito, várias vezes, assinamos uma multa, um prade, e nós tínhamos um período para a recuperação dessa área. Rapidamente, então, a gente montou o projeto e começamos a tomar nossas ações. Pode passar. Hoje, o município de Campos Novos, na questão dos resíduos sólidos, lixo doméstico, a gente coleta 570 toneladas por mês, o município paga R$ 238,03 para coletar e transportar, e R$ 161,00 para destinar no aterro, que é numa cidade que fica mais ou menos uns 60 quilômetros, que é a Fraiburgo. Então, hoje, a gente está tentando reduzir esse volume. O nosso custo, hoje, ele está em torno de R$ 2,7 milhões por ano. Nós temos um déficit em cima disso. Esse recurso, hoje, ele entra através da arrecadação do IPTU. Então, é lançado mais ou menos R$ 1,6 milhão, R$ 1,4 milhão no IPTU. A gente arrecada, com a inadimplência, uns R$ 800 mil. Então, a gente tem um déficit aí para um gap, que é uma diferença, que a gente tira de recurso próprio, ou seja, da Secretaria de Educação, de Saúde, seja lá do recurso próprio, e coloca no resíduo. Então, se paga muito, porque se gera muito. Então, como trabalhar a questão da sustentabilidade econômica, que é um dos pilares que a gente também busca. Pode passar. E ainda, em cima desse volume que a gente tem como estimativa, porque tem uma empresa que coleta, que pesa, que destina, a gente considera que esse volume, ele supere 100% do peso, quando levarmos em conta o descarte irregular, terrenos baldio, beira de BR, e o resíduo da construção civil. Pode passar. Hoje, no município de Campos Novos, então, a gente tem alguns tipos de resíduos que a gente tem segurança de dizer que a gente tem coleta e destinação final, de forma adequada, que é o eletrônico, pneus, lâmpadas, os remédios, óleo, e a questão do orgânico, que a gente vem falar aqui, e os recicláveis, parcial, porque, como vocês viram, o ano passado, no Dia Mundial do Meio Ambiente, na Semana Mundial do Meio Ambiente, a gente inaugurou a nossa compostagem. Em fevereiro desse ano, com a pandemia e tudo mais, a gente colocou em prática o OSPEV, que é os ecopontos nas escolas. Então, a gestão pública, ela é curta, ela é burocrática, e as ações, os bons projetos, é aqueles que saem da gaveta e fazem a diferença na vida da população. Então, a gente tem que pensar rapidamente e colocar isso em prática. Pode passar. Ainda, a gente, dentro do nosso programa, é os pilares, né, da sustentabilidade, ou seja, ambiental, econômico, social, a gente não esquece disso, e os cinco R's da sustentabilidade. Pode passar. Dentro desse programa Campos Novos Sustentáveis, nós temos vários projetos. Então, a gente tem o projeto Cidade Limpa, onde a gente comprou esse caminhão poliguindaste, com duas caçambas, e 20 caçambinhas de cinco cúbicos. Esse programa, ele funciona nos bairros, dando condições para as pessoas fazerem as limpezas dos seus lotes, ou tiver um volumoso, alguma coisa, ele tem a agenda do bairro. Então, uma vez por mês, as 20 caçambinhas são colocadas em vários pontos do bairro. O cidadão, ele tem a opção de não jogar na rua, de não jogar em qualquer lugar, e tem a opção de levar dentro de uma caçambinha daquela que está lá, estacionada. O caminhão, ele fica circulando, quando a caçambinha enche, ele tira daqui duas caçambinhas, ele tem uma vazia e sempre uma cheia. Então, ele tira a cheia e coloca a vazia uma quadra mais para frente ou num ponto que a gente determina. É galhada, aí também tem, aqui tem essa foto menor aqui, na própria caçambinha, a gente coloca um cartazete do que pode colocar e do que não pode colocar. Todo esse material vai para a Secretaria de Obras, a gente tem um terreno lá licenciado para triagem. Então, lá é triado todo esse material e dado a destinação. O que vai para o aterro, vai para o aterro e o que a gente consegue destinar aos agentes ambientais, a gente já faz isso imediatamente. Temos o ecoponto, então, esse ecoponto, depois nós vamos entrar no detalhe dele, que são ecopontos instalados nas escolas. Temos a compostagem, temos o container do eletrônico, onde a gente faz campanhas mensal de coleta de eletrônicos e aí depois a gente faz todo, tem uma empresa que faz todo o segregamento desse material e ele tem a autorização do município para usar esse espaço e também destinar as lâmpadas. Então, o compromisso dele é destinar as lâmpadas, fazer campanhas para o eletrônico, para o resíduo eletrônico e aí ele pode usar o espaço nosso e esse container fica também na central de compostagem no espaço e também tem o programa eficiência energética que a gente participou com a PE e com a CELESC e a ANEL que é um programa de troca de luminárias de luminárias a vapor por lâmpadas LED lâmpada branca e dando mais economia para o município. Pode passar. Ah, volta um pouquinho ali só para o... dois assuntos que a gente está trabalhando hoje que é a temática que a gente está trabalhando dentro do nosso grupo o grande grupo de quatro pessoas que é o IPTU verde a gente está trabalhando uma tabela de desconto para o IPTU então se a casa tem telhado verde cisterna faz a coleta seletiva então tudo isso aí vai ter uma pontuação e lá no final ele pode pleitear um desconto ou não então hoje a gente dá a gente tem até 18% no IPTU quem paga a vista e tal e a gente quer transformar esse desconto agregar junto a questão da sustentabilidade então o cidadão que tiver algumas situações de sustentabilidade dentro da sua residência por mínima que seja vai ter uma pontuação e essa pontuação vai gerar um certo desconto a gente está trabalhando nisso e está trabalhando também a cooperativa de agentes ambientais hoje no município a gente não tem nenhuma cooperativa e nenhuma associação a gente tem MEI ou MEI então são empresas empresa pensa no lucro ela não pensa no agente ambiental ela não pensa no resíduo ela quer o filé e vender vender o mais o máximo que puder beleza então falando rapidamente que eu falei do nosso caminhão da cidade limpa passei já antes a questão do programa dele mas eu quero falar dos containers nas escolas então esse container nós compramos 10 containers desses que tem 11 tipos de reciclagem de resíduos óleo pilha papelão pet esses containers foram colocados nas escolas com essa frente virada para a rua então toda a comunidade ela tem a possibilidade de voluntariamente levar suas embalagens né então a escola ela trabalha a forma na educação né a situação da educação e a comunidade faz o que? ela faz ela colabora com o volume né levar o resíduo né limpa a embalagem e tal leva lá tem os esses containers todos eles tem o bag cai dentro tem uma empresa que coleta vem pesa e o principal de tudo o dinheiro o recurso gerado gerido nessa nessa atividade ele fica na app na hora então pesou 100 reais pesou 50 reais chama a diretora uma planilha daqui então tem escolas apps que não tinham nada né não tinham nenhum recurso e as professoras hoje tem 100 200 reais lá que ajuda na pintura de comprar um banco ajeitar uma coisa e também a gente vai tirando o volume do aterro tirando o volume da coleta aí a gente tem algumas fotos a questão do cartaz que eu falei pra vocês o símbolo que é uma marca então a gente está tentando fazer essa comunicação visual com a população também e aqui principalmente a educação ambiental muitas pessoas a gente chega a gente sabe que é difícil a temática da sustentabilidade a gente tem que se policiar muito pra fazer essa coleta essa separação a gente tem a educação do adulto que é a caçambinha que é você pô não vou jogar na frente da minha casa vou ter que dar 10 passos uma quadra pra jogar lá dentro daquela caçamba mas tem essa consciência e a questão da escola fazer com que os nossos alunos eles já venham desde pequeno esses contêineres eles também estão nas creches então é nos pequenos que a gente tem o melhor resultado é nos pequenos nas creches que a gente tem as melhores ações voltada pra esse tema e aí a gente espera ter uma cidade sim daqui 5, 10, 15 anos bem diferente daquilo que a gente quando passou por ali deixou eu vou passar também eu quero agora a parte da da compostagem acho que a gente vai entrar o Rodrigo vai me ajudar nessa parte eu gostaria até que todos estivessem aqui com a gente o Fábio e o Juliano porque essa equipe trabalhou trabalhou muito e eu quero deixar os parabéns pra todos vocês porque a gente tá lá de passagem a gente não tem um entendimento técnico a gente tá num cargo político mas uma das grandes sacadas é essa deixa a parte técnica trabalhar e quando a gente falar vá por aqui vá sem medo faça o que tem que fazer leve pro prefeito e diz ó prefeito é isso aqui não tem o que fazer é coisa boa tá bom bom dia a todos a todas primeiro obrigado a oportunidade da FECAM Instituto Lixo Zero prefeitura sem a prefeitura a gente também não estaria aqui eu sou engenheiro da Amplask então a gente como o Ferrão falou a gente começou uma equipe pequena tem o Fábio que é engenheiro agrônomo e engenheiro ambiental Juliano engenheiro civil Ferrão que apelido é sobrenome a gente chama ele de Ferrão né então basicamente então o programa Camposal Sustentável ele é muito grande porém a questão da compostagem a central de compostagem como o Ferrão no início da apresentação falou isso foi no início um prade a gente começou com um prade para recuperar essa área como que a gente vai fazer isso simplesmente recuperar a área não vamos aproveitar essa área a gente começou a discutir com o pessoal vamos aproveitar de que forma vamos fazer uma central de compostagem vamos levamos para o prefeito vice comprar a ideia vamos lá pessoal vamos aí começou lá em 2019 a construção né Ferrão começamos em 2019 construção isso aqui é um antigo lixão foi tirado o resíduo sólido levado para aterro foi todo o trabalho de recuperação do ambiente e a gente começou a construção a construção totalmente pensada de forma sustentável o telhado é telhado ecológico é aquela telha reciclada que é o material reciclado a madeira da parte interna é uma madeira que foi aprendida pela polícia ambiental então a polícia ambiental doou para o município o município fez a construção tem cisterna tem iluminação de LED então é tudo pensando na questão da sustentabilidade o muro que foi feito na lateral é muro de pneu não foi usado o concreto então foi tudo pensado nessa forma e como que consiste a questão da central de compostagem então a central de compostagem a gente tem um galpão onde todo resíduo coletado é levado até o galpão após isso é destinado para as leiras então é depositado em uma leira coberta com serragem maravalha restos de galho esse galho que é coletado na rua então é levado até a central da triagem também lá a gente tem um picador então é picado esse galho e utilizado na própria compostagem o resíduo coletado a princípio a gente está coletando apenas os baiores geradores são coletados em bombonas essas bombonas que a gente pode ver ali todos os comércios a gente leva as bombonas o pessoal enche a bombona específica de resíduo orgânico o pessoal passa coletando leva até a central de triagem já deixa uma bombona para eles limpa então vocês podem ver que o pessoal está fazendo a limpeza então toda bombona é limpa para evitar o odor então isso a gente ganhou uma situação outra coisa que a gente fez também então a gente nessa foto de baixo ali que a gente pode ver o caminhão tem o caminhão específico para coleta tem o suporte também que a gente fez de material reciclado que é um pallet a gente aproveitou o pallet e levou nas empresas no caso no comércio e distribuiu em cada um deles para fazer um suporte personalizado então com o símbolo onde a bombona vai estar destinada em cima desse suporte onde o pessoal consegue fazer a troca mais fácil acho que pode passar então aqui são as ações então já os resultados das ações a questão da reciclagem que a gente consegue ver que foi mostrado no início então todo esse resíduo que é coletado é separado destinado de acordo com as suas áreas aqui o composto compostagem já pronta então já tem um adubo gerado que esse adubo também ele é destinado para a população quem quiser ir lá buscar pode buscar ele é utilizado para os canteiros de flores do município ele é usado para as hortas das escolas tem uma horta que a gente fez uma horta comunitária atrás que é utilizado também esse resíduo orgânico enfim na verdade a gente não consegue a demanda que tem do pessoal buscando resíduo então a gente está pensando em um programa de leve seu resíduo orgânico e pega o seu adubo novamente só que são etapas que a gente tem que vencer e essa última foto do lado é a questão do container interno aquela questão do PEV que é a coleta seletiva aqui mais ou menos quantas toneladas que a gente consegue tirar de resíduo orgânico do meio ambiente então a gente tem a pesagem todas as bombonas são pesadas e a gente também utiliza demais materiais que é a questão de maravalha serragem galhos então aproximadamente a gente está tirando em torno de 24 toneladas de resíduos orgânicos do ateu então esse orgânico não está indo para o ateu o município está deixando de gastar com coleta com destinação e isso está retornando em forma de nutriente para o município então isso que é o mais interessante além disso o município deixa de pagar essa destinação de aterro então a gente ganha uma vida útil no aterro isso é maravilhoso porque infelizmente a gente hoje ou felizmente a gente já chegou no limite então a gente já chegou as nossas leiras foram projetadas a gente não achava que ia ser tão rápido essa ação a gente projetou para dois, três anos mas a gente já saturou então a gente já está com um projeto de ampliação desse programa para daqui um ou dois anos conseguir retirar o máximo possível desse resíduo orgânico que quanto mais orgânico a gente conseguir tirar do resíduo menos ele vai contaminar o resíduo reciclável o resíduo bom então dá oportunidade para aquele catador ou para a pessoa que vai estar fazendo a coleta seletiva de pegar um material mais limpo e geralmente o pessoal faz o contrário vou tirar primeiro o reciclável e a gente pensou de forma diferente porque é normal joga um resto de feijão lá em cima do plástico mas contaminou o plástico e daí o que você vai fazer se você tirar isso não vai ter como jogar então é um trabalho bem interessante nessa forma e que a gente viu e está dando resultado dá resultado de forma fácil e simples então aqui mais ou menos a gente tem uma de 16 quase 17 quilos por habitante por mês que é gerado no município e a gente teve nesse programa desse ano a gente teve uma redução de 70 toneladas de resíduos mês destinada para aterro então claro que não compreende só o orgânico mas tira reciclável toda essa parte de um projeto geral então só isso a gente teve uma economia de 250 mil reais só em dinheiro a gente fala só em dinheiro porque a economia ambiental é muito maior então muito legal essa questão do recurso ali é importante para o gestor então a gente também na prefeitura cuida da parte orçamentária e aí você precisa mostrar resultado então para você ter eficiência nas ações o gestor ele quer saber quanto que ele está gastando quanto que ele está economizando então nesse projeto de sustentabilidade a gente tinha na pasta a possibilidade de um milhão e meio de gasto e a gente vem trabalhando as economias hoje no eficiência energética a gente tem mais ou menos uma economia de 180 mil reais ano e mais 250 que é de todo esse programa e dessa situação aqui a gente fez questão de trazer no final da nossa apresentação os nossos parceiros e dizendo que ninguém faz nada sozinho todas as secretarias precisam estar envolvidas a administração o prefeito ele precisa ter esse entendimento principalmente a associação Amplastic que também é uma briga nossa junto com o nosso grande grupo a sensibilização dos vizinhos os municípios vizinhos que fazem parte da nossa micro região e a gente pensa num grande centro também para acolher os resíduos desses outros municípios então a gente vem trabalhando nessa temática e hoje dentro do município de Campos Novos quando se fala em meio ambiente em sustentabilidade todas as secretarias elas estão inseridas e todo mundo tem o mesmo alinhamento de discurso eu acho que eu acho que é isso pessoal obrigado pelo pelo tempo de vocês e desculpa se a gente passou um pouquinho do tempo aí mas é que é empolgante a gente se empolga com o projeto que a gente iniciou desde o início e e fazer parte dessa equipe é maravilhosa o pessoal que pega junto está sempre junto prefeitura Amplastic aí eu acho que muito obrigado e é possível quero dizer uma mensagem para quem está aqui quem está nos ouvindo tudo é possível é fácil de fazer é só começar e ter vontade e não desistir né Ferrão ações ações simples a gente sabe a gente está na gestão várias pessoas estão na gestão aqui você sabe que chegam pessoas e querem vender coisas e querem fazer coisas e o município pequeno ou qualquer município principalmente em época de pandemia a gente está cada vez mais sozinhos você precisa ter essa sustentabilidade econômica você precisa pensar em fazer o teu município crescer independente de governo estadual ou de governo federal por quê? porque cada município sabe a sua realidade a sua necessidade temos que buscar sempre o recurso nunca deixar disso mas principalmente nós temos que saber o que a gente tem na mão para poder aplicar corretamente eu agradeço vocês mais uma vez parabenizo os envolvidos o Instituto a Assembleia a FECAM e volto a frisar precisamos de mais lideranças enganjadas e precisamos dessa temática essas reuniões essa troca de experiências com mais frequência muito obrigado a todos legal a nossa gratidão e nossos parabéns ao Vilmar e ao Rodrigo prefeito e exercício Vilmar parabéns pelo trabalho desenvolvido pelo trabalho feito para a nossa gente peço também que em nome da FECAM leve um fraterno abraço ao prefeito Zancanaro esse que é parceiro da FECAM parceiro e todo o sistema FECAM dando continuidade aos trabalhos nós convidamos o senhor Ulisses Ulisses Bianchini ele que é superintendente de gestão de resíduos de Florianópolis vai nos trazer também uma prática uma boa prática da cidade de Florianópolis por favor fique à vontade bom dia bom dia a todos gostaria em nome da prefeitura municipal de Florianópolis do prefeito Jean da secretaria municipal de meio ambiente do nosso secretário Fábio Braga que está aqui presente agradecer o convite da FECAM do Instituto Lixo Zero da oportunidade da gente trazer aqui para vocês o que a gente tem feito em busca de se tornar a primeira capital Lixo Zero do país gostaria fiquei muito surpreso com Campos Novos parabéns muito bom ver que vocês também estão com muitas ações aí na busca do Lixo Zero isso é muito importante até nessa troca de experiência para a gente fazer essa troca eu vou trazer aqui uma apresentação para vocês basicamente são ações que a gente tem feito no município e a gente vai trocando uma ideia aqui pode colocar a apresentação bom Floripa Lixo Zero eu sou Ulisses Laureano Bianchini sou da Secretaria Municipal de Meio Ambiente secretaria que foi recém criada agora no mês de fevereiro o município não tinha uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente eu sou funcionário de carreira aqui talvez muita gente conheça da CONCAP da antiga que era a empresa pública que faz fazia a coleta de resíduos no município toda a gestão de resíduos no município minha formação eu sou engenheiro sanitarista ambiental e sou do quadro efetivo da Prefeitura de Florianópolis já estou na Prefeitura há 10 anos pode passar bom da lei ao lixo zero metas Floripa lixo zero 2030 ali elevar desvio do ateu sanitário de 7,15 para 60% só para vocês entenderem aquele 7,15 é onde nós estamos hoje na verdade onde foi onde a gente fecha o ano balanço do ano de 2020 no ano de 2020 a gente conseguiu desviar do aterro sanitário 7,15% de tudo aquilo que a gente coleta aí a gente lógico pode passar para o próximo slide que eu vou colocar primeira coisa que a gente tem que ter em mente a gestão municipal tem que assumir o papel tem que assumir o papel de falar sim nós vamos chegar lá nós vamos tornar uma capital lixo zero então em 2018 o prefeito Jean Loureiro ele instituiu o programa de Florianópolis Capital Lixo Zero ele fez um decreto decreto 18,646 onde ele já traça as metas lá em 2030 nós sabemos onde a gente deve chegar são 60% de desvio de aterro de recicláveis secos e 90% de recicláveis orgânicos bom linha de produção do lixo essa linha de produção é aquilo que acontece na maioria dos municípios é aquela linha linear é aquilo que a gente não quer o que quer é a geração irresponsável do resíduo é a segregação de exposição incorreta tudo misturado se você faz essa segregação toda misturada o que acontece você também tem que coletar de forma misturada coleta misturada é aquilo que a gente chama de rejeito é aquela coleta convencional é aquela coleta que a separação é inviabilizada e tudo vai para o aterro sanitário pode passar o que a gente quer a gente quer o ciclo virtuoso que a gente chama é aquele consumo consciente a segregação de exposição em três frações o que é reciclável seco reciclável orgânico e rejeito a gente quer uma coleta separada nessas três frações se eu consigo ter a segregação desse material eu consigo colocar em prática uma coleta separada fazer o encaminhamento adequado não só para o aterro sanitário e isso o retorno de materiais para o ciclo produtivo então isso é o que a gente chama de economia circular é aquilo que desde o início chega ao final e retorna ao processo produtivo pode passar aqui a caracterização dos resíduos gerados aqui em Florianópolis só para vocês entenderem a gente fez um levantamento o nosso resíduo 35% dele é fração orgânica essa fração orgânica ela é tanto material de poda resíduos que a gente chama verde quanto material orgânico que são os restos de alimentos 43% da caracterização do nosso resíduo é reciclável seco que é o material da coleta seletiva de secos plástico, papel todo esse material e apenas 22% é aquilo que a gente chama de rejeito que a gente não conseguiria aproveitar esse foi um estudo que a gente fez do plano municipal da coleta seletiva e esse é o cenário que a gente tem no município de Florianópolis dos resíduos eu não coloquei aqui mas eu trago para vocês a questão da produção nossa hoje a gente está com uma média diária de coleta de 600 toneladas dia 18 mil toneladas de resíduo mês desse quantitativo a gente está desviando 7,15% 8% no ano passado então a gente conseguiu desviar do aterro sanitário próximo a 16 mil toneladas e encaminhou próximo a 190 mil toneladas para o aterro sanitário isso traz para a gente um custo de aterro sanitário em torno de 30 milhões por ano que é o que a gente gasta aqui o nosso aterro sanitário é no município de Biguaçu a gente paga 156 reais e 81 centavos para destinar a coleta é realizada quase que em sua totalidade por funcionários efetivos do quadro é uma coleta pública é uma das poucas que ainda existe no país coleta pública e o aterro sanitário 30 milhões e o que a gente desviou a gente conseguiu uma economia aproximada de 8 milhões de reais que é a diferença disso que a gente desviou do aterro sanitário isso diretamente fora o que gerou de renda o que gerou de emprego para as famílias fora todo esse ganho ambiental também pode passar então metas de desvio do aterro sanitário como eu coloquei a gente teve um decreto a gestão municipal assumiu esse compromisso então a gente hoje está ali com 8% mas a nossa meta para 2030 é 60% de desvio dos recicláveis secos e 90% dos recicláveis orgânicos esse é um ponto importante que a gente foca porque muita gente muitos municípios na verdade eles focam muitas vezes no reciclável seco e esquecem que 40% a gente tem um potencial de 40% de orgânicos e 40% de reciclável seco então assim não adianta focar só numa fração e esquecer a outra então isso é muito importante e a dificuldade como o Campos Novos falou parabéns lá até pela compostagem e eu tenho certeza da dificuldade que vocês estão encontrando porque a gestão do orgânico ela é mais difícil até do que a do seco então assim é um desafio muito grande para a gente esse 90% eu vou mostrar as ações que a gente já tem feito mas a gente acredita muito que vai dar certo pode passar aqui a meta de desvio do aterro sanitário lógico que eu estou falando de uma meta lá em 2030 mas o nosso plano municipal de gestão integrada ele também traz uma metas em escala então a gente teria ali em 2021 já uma meta de reciclável seco em torno de 44% e de reciclável orgânico 55% e daí vem crescendo e aqui tem um asterisco ali que isso é importante que a gente sempre frisa a meta não é da prefeitura a meta não é da gestão a meta é da cidade a meta é das pessoas então não adianta a gestão municipal pensar lá em 2030 colocar à disposição todo tipo de coleta todo tipo de tratamento se a população não abraçar na verdade então assim isso tem que deixar claro a meta não é nossa não é nossa como gestão a meta é da cidade são as pessoas que tem que abraçar junto com a gestão essa meta pode passar então eu vou começar já nas ações eu fiz uma separação mais ou menos por fração tipo de resíduo o que a gente tem feito aqui a coleta seletiva de recicláveis secos aqui eu faço uma observação para vocês a gente trabalhou até o ano de 2019 com o caminhão baú a partir do ano de 2020 a gente alterou esse modelo e passou para o caminhão compactador como eu falei dos nossos números a gente estava chegando num limite de utilização do caminhão baú o caminhão baú ele tem uma restrição em termos de peso um caminhão baú você nunca vai conseguir colocar mais que 1.800 quilos 2.000 quilos dentro de um caminhão baú de coleta ele tem a restrição que o serviço é extremamente manual tudo que você coloca para dentro no caminhão baú você tem que chegar num galpão de triagem tem que tirar manualmente isso demora uma hora demora duas horas os galpões muitas vezes são espalhados então assim a gente estava chegando no nosso limite a gente não tinha mais capacidade produtiva a gente como eu coloquei a gente está produzindo 15 mil toneladas ano de resíduo reciclável seco então é muita coisa então a gente sentou com os nossos técnicos fez um levantamento e isso das grandes cidades se vocês levantarem já é uma realidade a realidade de trabalhar com caminhão compactador logicamente que ele tem uma taxa de compactação controlada esses caminhões a gente só permite a coleta de até 3 mil quilos por carga que é um volume que ele deixa de estragar vamos chamar assim um material seletivo com a associação e em paralelo a gente lançou eu vou mostrar depois um programa do vidro que daí o vidro é o problema de ir aqui dentro aí eu vou mostrar para vocês a forma que a gente chegou para tirar o vidro daqui e coletar de forma separada isso também o caminhão antes o baú a gente tinha dificuldade de manobra na parte logística da coleta em si esse caminhão trouxe muita flexibilidade quem é de Florianópolis vai perceber que muitas ruas a gente não coletava agora a gente está conseguindo ampliar só nesse mês que passou foram 82 ruas que a gente conseguiu ampliar a coleta para o sistema porta a porta coisa que a gente não conseguia fazer com o caminhão baú então é uma vantagem desse processo também pode passar coleta de isopor PEVS então eu vou colocar tudo que as ações que a gente tem feito a gente tem trabalhado aquela questão que eu falo que a responsabilidade ela é compartilhada e a meta não é só nossa também é da população então a gente tem trabalhado num sistema de parceria muito com a comunidade com a sociedade e nos pontos de entrega voluntária então a gente começou com os ecopontos depois a gente passou para o vidro e agora a gente implantou primeira acho que foi a primeira capital também do país que implantou os pontos de entrega voluntária de isopor porque isopor é um problema também todo mundo sabe e a gente implantou na cidade foi uma parceria da secretaria com a Plastivida com a Santa Luzia que é a produtora de rodapé todo mundo sabe ou se não sabe a gente foi visitar a fábrica até eles nos convidaram todos esses rodapés brancos que tem de plástico ele é de isopor reciclado é 100% de isopor reciclado então é interessante saber isso e foi uma parceria deles eles nos implantaram custearam a implantação desses pontos de entrega voluntária aqui no município e a gente faz a logística de coleta a gente leva para as associações e entrega gratuitamente para as associações esse isopor então a população hoje já tem essa possibilidade de descartar o isopor de forma correta a Santa Luzia também para a associação ela fez a doação de uma máquina que ela tritura o isopor e tira 95% do volume uma carreta que antes saia daqui com 500 quilos hoje ela tira 95% todo aquele volume e forma num pedacinho desse tamanho uma sala gigante de isopor então isso também foi uma parceria deles então esse é um ponto que a gente está atacando na questão do isopor pode passar aí os pés de vidro esse programa é um sucesso foi fantástico a gente só no ano passado a gente coletou duas mil toneladas só nesse programa de vidro separado a gente está hoje na cidade com 90 pontos de entrega voluntária são esses containers só para vocês entenderem são de 2.500 litros e daí a coleta é com equipamento sucateiro a gente chama um guindaste ali a gente tem dois equipamentos desse que a gente adquiriu adquiriu 90 peves agora a gente está adquirindo mais 50 para espalhar pela cidade o nosso projeto da cidade a gente já fez para Florianópolis inteiro são 180 pontos que a gente tem que chegar e no ano passado como eu falei a gente coletou duas mil toneladas e é um projeto de muito sucesso aqui está aquela relação com o compactador coleta seletivo então a gente faz além do ecopontos que eu vou mostrar também que a gente tem a gente implantou isso em toda a cidade com a gente entrega voluntária e na semana do meio ambiente agora a gente fez até um outro lançamento depois eu vou falar também mas isso é muito importante isso vale a pena eu acho que inclusive para todos os municípios estudar se vocês precisarem de informações a gente tem um projeto que deu certo isso é fantástico a população participa todo mundo gera muito vidro em casa se você começa a separar você vai ver ah não, não gera muito gera, gera bastante deixa sua caixinha ali que você vai ver em uma semana você gera muito vidro então esse é um projeto de muito sucesso esse investimento até hoje girou na casa de dois milhões de reais os equipamentos são um pouquinho caros só que a operação ela é barata enquanto num caminhão de coleta eu tenho um motorista e três garis aqui eu só tenho um motorista então para quem trabalha com custo de logística em coleta essa coleta aqui o custo por tonelada sai muito baixo então você tem essa diferença também pode passar aí a coleta seletiva exclusiva de vidro então hoje a gente tem os ecopontos a gente tem 90 pontos de entrega voluntária espalhados pelo bairro e nessa semana agora a gente lançou dia 9 do 6 no bairro do Itacurubi é um projeto piloto a coleta porta a porta de vidro essa é a nossa aposta da Secretaria do Meio Ambiente para esse ano condomínios a gente cada condomínio é um grande gestor de resíduos ele tem um controle ele tem um zelador ele tem um administrador e ele tem tudo na mão então essa é a grande aposta nossa nesse ano trabalhar com os condomínios então a gente adquiriu uns equipamentos depois eu falo um pouquinho dos equipamentos até para vocês entenderem mas é um sistema porta a porta e é exclusivo para condomínios a gente fez a primeira coleta a gente deu uma volta fez uma coleta num projeto piloto 4 toneladas a gente tirou 3 carradas de vidro num bairro do Itacurubi numa pequena volta é assim fantástico e a gente já está com a expansão gradativa vai ampliar para toda a bacia do Itacurubi para quem conhece aqui é uma região alguns bairros do município de Florianópolis já estamos com rotas prontas para as vias gastronômicas também para os restaurantes bares que geram bastante área central também que gera bastante tem muito fluxo de pessoas ali principalmente questão de restaurante bares e novas áreas a gente está estudando vou falar um pouquinho do equipamento esse equipamento não existe no Brasil até porque a gente foi atrás e não existia é uma caixa estanque até porque a gente fez tanto para a vida do porta a porta quanto para o orgânico é como se fosse uma caixinha de entulho ali em cima de um caminhão com um lifter às vezes você até acha esse caminhãozinho nesse sistema estanque mas com um lifter com um elevador não tinha então a gente sentou com a empresa foi até a Planalto a gente sentou fez o projeto do lifter tudo e trouxe esse é o modelo que a gente foi na Europa a gente buscou um modelo que lá já acontece a realidade e a gente trouxe para cá foram os quatro primeiros equipamentos produzidos no Brasil que a gente comprou pode passar construção dos ecopontos e logísticas que aqui vocês já tem também acho que vocês trabalham nas escolas a gente trabalha também por bairro a gente tem uma rede de ecopontos de cinco implantados o nosso é com um tamanho um pouquinho maior a gente trabalha com rolon caminhões rolon e caminhões polo e guindache então a gente já tem cinco implantados ele recebe todo tipo de material até um metro cúbico normalmente e agora na semana do meio ambiente também a gente já aprovou os projetos estão aprovados a gente vai implantar mais oito unidades essas oito unidades vão girar em torno de três milhões e meio a gente já fez os projetos já está aprovado a gente está agora no processo de licitação para construção da parte de obras e a compra de mais caixas e equipamentos pode passar aqui só um folderzinho de como que funcionam os nossos ecopontos a gente recebe todo tipo de material e a gente tem logística para todo o tipo de material desde eletrônico entulho madeirinha desmontei meu armário em casa pode levar pilhas e baterias madeira óleo de cozinha pneus a gente tem um regramento pneus até quatro unidades madeira até um metro cúbico entulho até um metro cúbico que é para o munícipe não é para uma empresa é para o munícipe ter essa opção de descarte regular depois a gente tem toda uma logística por trás disso de destinação de cada tipo de material destinação dos recicláveis secos então eu fiz ali a coleta coleta seletiva dos secos de vidro do isopor então eu tenho que levar para algum lugar então a gente tem no município sete associações de triadores elas são todas cadastradas a nossa equipe técnica dá todo o apoio técnico apoio de licenciamento depois de muito trabalho a gente conseguiu agora está para sair a última licença ambiental mas seis unidades já estão licenciadas ambientalmente a nossa equipe técnica deu todo o apoio a gente tem um quadro de engenheiros sanitaristas ambientais na prefeitura a gente fez esse trabalho aproximadamente 200 famílias os materiais são doados como a coleta é um modelo de gestão inclusive municipal também de coleta o município dá a contrapartida da coleta as associações aqui no município elas não vão para a rua que é diferente um pouco de modelos de outros municípios aqui o município dá a contrapartida da coleta que é um custo elevado mas a gente tem o custo só a nossa coleta seletiva custa mais de 10 milhões de reais por ano então essa é a contrapartida do município ele faz a coleta e entrega gratuitamente para as sete associações a gente tem um sistema de acordo com o tamanho da associação a gente faz a distribuição eles triam esse material eles comercializam esse material e esse é o custo esse é a renda que eles têm ali da questão a gente garante a coleta do rejeito também para eles porque a gente sabe que a coleta seletiva por mais separada que seja no mínimo a gente está com uma taxa hoje em torno de 20 a 25% de rejeito da coleta seletiva isso não tem jeito aquele plástico laminado alguma coisa que não tem mercado ainda pode ser até escravo mas não tem mercado na nossa região acaba que volta como rejeito a gente garante também a coleta do rejeito deles gratuitamente pode passar coleta terminei a inflação seca agora vou para a fração orgânica então a gente já tem implantado no município alguns bairros a coleta da fração orgânica por bombona que eu acho que é o que todo mundo conhece aqui já alguns condomínios ali na bacia do Itacorubi também já fazem essa separação o bairro Monte Verde a gente implantou alguns pontos de entrega voluntária nas ruas então ficam como se fosse um pontinho de entrega voluntária para cada rua eles levam lá o material orgânico a fração orgânica e o resto de alimento a gente tem rotas de coleta para essa fração bairro Monte Cristo também Revolução dos Baldinhos eu acho que aqui muita gente já ouviu falar que a gente apoia na logística também nesse processo tem no bairro a gente que faz a coleta e a gente que leva para o tratamento CEPOM que é o hospital do câncer ali a gente tem uma parceria com eles todo o resíduo deles é separado a fração orgânica a gente coleta e faz o tratamento também e o Jurerê Open Shopping também quem conhece eles fazem a separação a gente faz a coleta também e já estamos com expansão por outras regiões Morro do Quilombo Ribeirão da Ilha Ratones e Tapera nesse modelo aqui de coleta de bombonas pode passar coleta de orgânico porta a porta caminhão satélite esse aqui é o que a gente lançou essa semana agora também no bairro Itacorubi voltado exclusivo para condomínio que é aquela questão que eu falei num sistema de bombona quando você trabalha numa numa fração pequena ok mas hoje a gente está tratando em torno de 15 toneladas dia da fração orgânica a gente está coletando e tratando nosso pátio do compostagem então assim ó sistema de bombona eu tenho que coletar manual eu tenho que virar manual na leira eu tenho que lavar bombona assim ó é um custo de logística de mão de obra que é assim ó é fora dos padrões de custo para qualquer município então a gente foi atrás também do equipamento que eu estava explicando para vocês e a gente desenvolveu esse equipamento junto com a fábrica da planalto de coleta mecanizada de orgânicos aí tem um um segredinho aqui que é a questão do saco compostável os containers ali é os condomínios nesse primeiro mês a gente fez a doação para todos os condomínios de sacos compostáveis já existe no mercado não é saco biodegradável é totalmente diferente é de fécula de mandioca essas coisas são sacos que podem ir direto para a compostagem em 28 dias eles se decompõem e tal e são feitos de matéria orgânica então nesse primeiro mês a gente fez a aproximação com os condomínios fez todo o processo de sensibilização e doou o saco para o primeiro mês para os condomínios fazerem essa separação a gente fez a primeira coleta uma tonelada também só numa volta uma tonelada de orgânico todos os condomínios aderiram a sociedade ela parece que clama por isso ela quer fazer essa separação ela quer participar e quando você envolve dá muito certo então a gente também tem expansão gradativa a gente está com dois equipamentos desse é um projeto piloto mas a gente está com dois equipamentos desse e a gente acredita agora mais dois, três meses a divulgação a gente deve chegar a 30, 40 toneladas de orgânico para tratamento no nosso pátio pode passar esse investimento dos caminhões satélites ali tudo em torno também de dois milhões dois milhões e meio de reais que a gente fez aí coleta por baixo lembrando que a fração orgânico ela é resto de alimentos e verde aqueles 35% a gente já implantou desde o ano passado no município todos os bairros são atendidos a coleta por bairro de porta em porta da coleta de verdes então a gente tem um calendário normalmente normalmente não o calendário ele passa sete vezes em todos os locais no ano então é um calendário escalonado pelo menos você vai ter sete dias de coleta no ano na sua na sua residência então aquela poda que você quer fazer na sua residência vai fazer uma capina tudo certinho a gente orienta você programar a tua poda com o seu jardineiro conforme o calendário nosso de coleta porque se você faz essa programação você tem uma opção de descartar de forma gratuita já dentro da taxa de coleta de resíduos então a gente atende aí todos os bairros pelo menos sete vezes por ano e a gente faz essa coleta pode passar aí tem um ebook com todas as orientações dessa coleta de verde como azenar como despolpa a coleta tudo certinho o calendário de coleta que eu já falei pode passar e depois disso vai para o tratamento então eu coletei toda essa fração de verdes a gente tem que tratar como é que a gente faz isso então a gente recebe poda nos ecopontos a gente faz a coleta porta a porta e a gente tem um centro de valorização de resíduos que a gente recebe também essa poda o pessoal tem uma podinha limpa vai lá e entrega essa poda para a gente então a gente adquiriu picador florestal e grua esse é um picador florestal de grande porte a gente o custo desse equipamento só o equipamento foi 800 mil reais mais a grua vai pagar mais uns 200 e pouco é um investimento de mais de um milhão um milhão e pouco você consegue montar um pátio de trituração é um equipamento que tritura toda a nossa poda gera o cepilho o cepilho é um material que vai para toda a parte de jardinagem do município então a Florã também é uma superintendência dentro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente a gente está todo mundo ali junto então toda a parte de jardinagem do município ele utiliza esse cepilho que vem da própria poda do próprio município então fica aquele ciclo fechado que eu falei a própria capina que a gente faz a roçagem da cidade depois que esse material é a base para a compostagem você faz uma camada cepilho e uma camada de resto de alimentos e depois você tem que fechar a leira ali com grama para fazer aquele fechamento essa grama também vem dos nossos áreas de jardins do município dos canteiros a gente faz a roçagem faz a coleta de forma separada então tudo que a gente coleta e faz a gente aproveita ali no processo pode passar aí o tratamento pátio aqui são as leiras que a gente tem como eu falei hoje a gente está tratando em torno de 15 toneladas dia aqui no nosso pátio de compostagem a gente tem um convênio com a associação orgânica área nossa a gente dá água toda a parte ali de estrutura e eles fazem o tratamento através de um convênio depois eu vou trazer uma novidade aqui para vocês também pode passar aí a gente comprou também uma peneira porque se eu estou fazendo compostagem eu vou gerar muito composto aí eu preciso de uma peneira a gente comprou uma peneira para peneirar esse composto e depois fazer hoje a gente utiliza muito nas escolas nas hortas comunitárias o composto e a gente vai passar também a disponibilizar nos ecopontos para a população esse material a gente já está disponibilizando começou agora na semana do meio ambiente também o composto que a gente faz que gera dentro do nosso pátio de compostagem ele é disponibilizado e é retornado para a população então tratamento do resíduo orgânico então a gente vai lançar agora está prontinho o termo de referência que hoje como eu te falei como eu falei a gente tem um convênio com a associação orgânica a partir do momento que eu estou colocando na rua uma coleta que eu estou fazendo todo o processo de trazer esse material para a gente a gente tem que garantir o tratamento garantir o tratamento muitas vezes não é através de um convênio mas sim através da remuneração desse serviço então a gente vai lançar um edital de pagamento por serviço de compostagem no município já passou ontem até eu e o Fábio estivemos lá como intergestor da prefeitura conseguimos a aprovação para a gente vai pagar vai pagar pelo tratamento tanto para os partes comunitários vão ser dois objetos partes comunitárias os bairros tem associação de moradores tudo que tem as ações locais a gente vai pagar por esse tratamento deles por tonelada também e o parte institucional nosso a gente vai fazer uma licitação agora também para ser assumido realmente um processo de tratamento a gente tem que garantir que o que a gente está coletando a gente vai tratar fora isso todo esse serviço que a gente executa a gente também tem o incentivo ao tratamento domiciliar é um projeto nosso o projeto é Minhoca na Cabeça o nome do projeto talvez aqui vocês já tenham ouvido falar o processo é através de compostagem verme compostagem na verdade domiciliar a gente já fez o cadastramento e a doação de 1.100 kits é aquela pessoal que eu moro em apartamento por exemplo eu quero fazer minha compostagem dentro da minha residência gerar o meu próprio material orgânico então a gente tem esse projeto a gente já doou lembrando que esse projeto envolve todas as ações de educação ambiental a gente faz a capacitação a sensibilização a sensibilização oficinas entrega o kit para as pessoas e depois tem o monitoramento ela tem a responsabilidade inclusive tem um sistema uma plataforma de informações que a cada troca da caixa ela tem que entrar lá e informar porque para os municípios muitas vezes a gente precisa muitas vezes não para os municípios a gente precisa do controle da informação a gente trabalha em cima de indicadores então a gente precisa desse controle da informação então isso também é desvio de aterro isso entra nos nossos indicadores então esse é um projeto que a gente tem no município também pode passar acho que só tem mais um slide Ulisses enquanto resolve aqui esse probleminha técnico eu só quero avisá-los caso alguém tenha necessidade de comprovante é só procurar a Daina Daina da FECAM está por ali então a necessidade de algum comprovante para levar aos seus municípios a Daina está pronta para atender também chegou o recado que temos um cafezinho ali na parte inferior eu comentei Daniel se nós falar do café é capaz de dispersar mas está lá o café estou cumprindo aqui o meu papel vamos lá continuando então a gente tem o sistema da vermicompostagem ali para compostagem domiciliar e voltado aos condomínios que é uma realidade nossa talvez nem de todos os municípios a gente tem os sistemas fechados de compostagem através de caixa d'água também que a gente desenvolve nas escolas centros de saúde condomínios hortas comunitárias que é a compostagem mais fechada o controle de vetores é mais controlado então a gente também dá as oficinas a gente faz a sensibilização faz todo o treinamento e daí a gente acompanha esse processo também de sistema fechado de compostagem pode passar e aqui por último além dos ecopontos três ecopontos que a gente tem em todo esse processo nesse ano é mais um serviço novo que a gente lançou que é a coleta porta a porta por agendamento de volumosos isso é uma realidade em todos os municípios acredito a gente tem mais de 180 pontos de descarte regular no município a gente tinha até o ano retrasado um sistema de coleta por um calendário passava uma vez por ano em cada bairro coletando isso a gente comunicava daí a gente resolveu mudar agora a gente dividiu a cidade em quatro macro-regiões norte, sul, centro, leste, oeste e continente são quatro macro-regiões então todo mês a gente passa em todos os bairros só que aí a pessoa tem que ter aquela responsabilidade porque assim a gente não dá para ficar passando em cada rua você passa nessa rua tu vai para lá no dia seguinte o material está aqui então também na logística quem trabalha com coleta sabe que não dá para ser muito assim então a gente faz por agendamento tem a responsabilidade por agendamento a gente tem uma equipe que recebe as ligações cadastra faz o agendamento eu tenho um fogão eu tenho uma geladeira eu tenho isso eu tenho aquilo e a gente vai criando uma rota de coleta a gente cria essa rota e uma vez por mês a gente passa em todos os bairros fazendo exatamente já direcionado uma coleta a gente ganha em produtividade ganha em logística de coleta e atende a cidade toda fantástico a gente está coletando em torno de 20 toneladas por semana em cada região é o primeiro ano que a gente lançou isso está dando muito certo pode passar pessoal era isso trouxe um pouco das ações aqui que a gente tem feito aqui eu deixo os nossos contatos para quem quiser alguma informação a mais alguma informação extra ou cá experiências a gente está à disposição contem com a gente agradeço novamente o convite de estar aqui da FECAM do Instituto Lixo Zero muito bom para a gente estar aprendendo também pegando experiências de outros municípios e contribuir com o nosso estado porque o que a gente quer é chegar lá na frente se tornando aí cidades e capitais Lixo Zero muito obrigado qualquer coisa estamos à disposição legal Bianchini nossos parabéns a você a todos os servidores ao cidadão que mora em Florianópolis afinal de contas falasses da necessidade da parceria para que possamos avançar leve nosso abraço ao prefeito Jean Loureiro amigos dando continuidade nós convidamos agora o professor Germano ele que está de forma virtual mas já está online o senhor Germano do município de Laje seja bem vindo a esse encontro e eu só vou pedir aos próximos que a gente consiga dar um pouquinho de celeridade afinal de contas nós já estamos aí alcançando as 10 horas e 30 minutos então talvez 15 minutos para cada apresentação acho que a gente consegue assim ter a oportunidade de conhecer a todos professor fique à vontade obrigado pessoal estão me ouvindo bem alto e claro antes de mais nada eu gostaria de agradecer imensamente esse convite e essa oportunidade de a gente divulgar os resultados do trabalho que a gente vem levando aqui em Laje nos últimos 9 anos tá certo eu pediria agora que colocasse a minha apresentação bom enquanto a apresentação não chega vamos comentando já como eu falei nós estamos nesse trabalho nesse projeto desde 2012 e nós estamos com resultados muito positivos e estamos seguindo uma linha um pouco diferente do que a gente conhece na maioria das cidades que tem trabalhos que tem o objetivo de redução de lixo de geração de lixo e desvio da terra sanitária vamos falar aqui nós estamos num fórum cidades lixo zero então vamos falar os termos que a gente mais utiliza então nós estamos nós conseguimos nesse período um desvio considerável de aterro sanitário e conseguimos isso principalmente sem gastos elevados todo o nosso trabalho é feito baseado em voluntariado das pessoas e na ação de cada cidadão no comprometimento que ele tem com os resíduos que ele gera nós trabalhamos exclusivamente nessa linha nós ainda não planejamos em nenhum momento fazer coleta seletiva de resíduos orgânicos somente de recicláveis nós não temos intenção de fazer coleta seletiva nós não não temos nenhum pátio de compostagem da cidade talvez a gente tenha que fazer estamos estudando isso ainda mas o nosso principal objetivo é continuar se aprofundando na estratégia que nós adotamos que é convidar o cidadão a ele ser o grande responsável pela solução e isso tem dado um resultado muito positivo eu não sei se a apresentação já está aí pessoal eu gostaria de apresentar os nossos números nossos dados professor estamos com um pequeno problema técnico aqui já sendo resolvido a previsão é de mais um minutinho certo então nós vamos continuar nos aprofundando nessa estratégia de cada vez mais envolver o cidadão por quê? porque nós temos um conceito muito claro de que o resíduo aquilo que o cidadão conhece como lixo é o resultado de um processo dele do consumo dele o lixo não é da prefeitura não é do prefeito o lixo é dele então se alguém compra uma banana quem plantou quem transportou quem colocou à venda essa banana fez tudo isso porque você vai comprar e a partir do momento que você compra essa banana você consome a banana e a casca agora passa a ser do prefeito é assim que funcionam as coisas o cidadão tem esse conceito se por acaso por algum motivo não apareceu o caminhão do lixo na frente da casa dele e aquele saco que ele botou lá na frente começar a feder ter cheiro ruim e insetos ali pingando aquela coisa preta aquele lixo preto ele não vai culpar ele ele vai culpar a prefeitura que não fez isso e nós estamos desconstruindo esse conceito o responsável pelo que tem ali dentro é o cidadão então ele tem que participar de forma muito muito significativa da solução desse problema ou desse potencial problema claro que a prefeitura ou o poder público tem a sua participação mas desde o início do nosso projeto nós nós percebemos que a responsabilidade sobre o lixo ela é maior no cidadão do que propriamente no poder público e nós jogamos com isso usando o poder público para trabalhar essa estratégia dentro de todas as possibilidades das ações que um cidadão pode fazer para se tornar um indivíduo lixo zero e graças a Deus nós temos tido resultados muito bons que eu gostaria de mostrar na minha apresentação sim pode mostrar então faz favor por favor bom como vocês estão vendo aqui o nosso programa chama lixo orgânico zero em Laje Santa Catarina e é um trabalho realizado que a coordenação desse trabalho dividimos entre eu que sou professor da UDESC aqui do Departamento de Agronomia do curso de Agronomia da UDESC de Lajes e a diretora de Meio Ambiente a Silvia de Oliveira que está nesse projeto comigo dividindo aí a coordenação há nove anos a próxima esse projeto um breve histórico ele se iniciou com um projeto de extensão universitária em 2011 e nós conseguimos parcerias muito significativas com a gerente de agressão de educação em 2013 e conseguimos dois financiamentos públicos até hoje em 2013 no Ministério Público Municipal aqui e em 2018 com o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal a primeira gravimetria que nós tivemos aqui foi só em 2014 e a gente já estava há três anos trabalhando no projeto dois, três anos e tornou-se uma política municipal começou a se tornar a partir de 2016 em 2018 o projeto foi classificado em primeiro lugar no primeiro edital de compostagem urbana do Ministério do Meio Ambiente próximo Lages é uma cidade com 158 habitantes e o nosso custo atualmente de coleta está em 65 reais por ano por pessoa então nós gastamos em 2020 11,2 milhões de reais esse custo comparando com a média nacional ele é atualmente 38% menor que a média nacional brasileira se Lages estivesse dentro da média nacional e estava em 2010 2011 quando nós começamos o nosso projeto a gente estaria gastando aproximadamente 16,5 milhões em coleta de exposição final e nos últimos 3 anos nós não tivemos reajuste na taxa de lixo simplesmente porque não aumentou a quantidade de lixo na cidade então a gente acredita que o projeto lixo orgânico principalmente muitos outros que vieram posteriormente envolvendo mais recicláveis do que orgânicos nós estamos economizando alguma coisa ou deixando de gastar algo em torno de 5 milhões de reais se nada tivesse sido feito por ano anualmente próximo as nossas estratégias nós utilizamos a compostagem muito simplificada o que nós mais usamos é o método de compostagem desenvolvemos uma tecnologia bem mais simples e como eu falei nós convidamos a participar voluntariamente não criamos nenhuma metodologia de obrigação de participação na redução do lixo aqui na cidade e uma das principais estratégias nossas formar multiplicadores cada pessoa que a gente ensina ela acaba se tornando um multiplicador um bom percentual eu digo que hoje de cada 20 pessoas que estão compostando aqui em Lages a gente talvez tenha ensinado uma, duas ou três todas as outras aprenderam com quem aprendeu esse processo ele é essencial para qualquer projeto na área ambiental funcionar dentro do ambiente urbano e nós desmistificamos trabalhando muito para desmistificar a reciclagem de sobras orgânicas desde o início do trabalho a gente tem feito isso porque não dá para você popularizar algo que você tem que falar de relação carbono-nitrogênio de termofilia de pH de acidez a gente não usa esses termos a compostagem é algo muito mais simples muito mais ligado com o ser humano e a gente tem que saber trabalhar isso aí senão a gente não forma multiplicadores e retirar as sobras orgânicas do ciclo do lixo para incluir no ciclo do alimento humano tem sido nossa estratégia principal próximo aí nós criamos aqui nós estamos trabalhando com a matria da sustentabilidade próximo o cidadão tem 90 minutos para cozinhar com 90 minutos ele pode fazer uma comida muito boa de verdade próximo ele tem 30 minutos para se alimentar 30 minutos se alimentando porque vai ter saúde se tiver esse tempo para se alimentar e próximo ele vai ficar 5 minutos compostando para fazer parte da solução simples assim 90 minutos para cozinhar 30 minutos para se alimentar e 50 minutos para compostar a compostagem a não geração a eliminação completa de lixo orgânico é uma sequência da alimentação humana o simples fato de a gente chamar de resíduo orgânico vocês vão ver que esse termo resíduo orgânico não existe na nossa habitação a gente usa só as orgânicas o simples fato de não usar o termo resíduo orgânico a gente já diferencia o orgânico daquilo que é mais próximo de lixo do que aquilo mais próximo de um grande recurso natural sobra orgânica é um excelente recurso natural que a gente tem que saber aproveitar não é um resíduo resíduo é um termo muito mais próximo de lixo então até no conceito no falar a gente tem que retirar essa palavra de alguma coisa que faz lembrar lixo então nós temos sobras orgânicas nós não temos resíduos orgânicos na cidade nós não estamos falando de resíduos indústrias de agroindústrias estamos falando daquilo que é gerado em cozinhas em casas residências condomínios escolas pequenos comércios assim por diante próximo e aqui vamos direto para os resultados o teor de resíduos orgânicos nos relatos e gravimetria realizado em uma terra sanitária de lá são o seguinte nós temos o relato do diretor da empresa que administrava hoje é outra empresa que administrava a terra sanitária que nós tínhamos no mínimo 55% em 2011 esse percentual nós fizemos algumas gravimetrias em 2014 e 2018 com apenas dois anos de trabalho a gente baixou isso aí para 34 então nós temos gravimetrias ali para 34 e 37 o projeto deu uma parada ficou meio entre 2016 2017 até 2018 reiniciamos aí fizemos uma nova gravimetria em 2019 baixou para 31% e hoje a última que nós fizemos foi alguns meses atrás em dezembro de 2020 a 21% essa proporção de resíduos orgânicos representa uma redução acima de 60% do pessoal de 10 anos atrás nós não temos um programa lixo zero mas não temos metas de redução de lixo na cidade e nós já passamos de 60% de redução do que nós tínhamos há 10 anos atrás e esse percentual se comparar com a média brasileira nós estamos 56% abaixo depende do que você vê de 47 48 50% de resíduos orgânicos que é o que temos hoje nos aterros sanitários do Brasil eu não vi nenhuma gravimetria que chegue a 21% a mais baixa que eu presenciei eu vi muitas gravimetrias publicadas nos últimos dois anos foi na cidade de Ibirama no Alto Vale do Itajei 24% a última gravimetria que eu vi e hoje nós estamos inclusive baixa até 10% Ibirama para quem não sabe do meu ponto de vista é o top de eliminação de lixo orgânico nas escolas é uma cidade que alcançou com dois meses de trabalho alcançou 100% de eliminação de lixo orgânico em todas as escolas do município Ibirama devia aparecer na imprensa com muita frequência porque é um exemplo muito bom para nós próximo o teor de resíduos recicláveis mais gravemente realizados no atelo sanitário de lajes foram esses nós não trabalhávamos com recicláveis o nosso trabalho era só com orgânicos nós começamos a trabalhar com recicláveis para valer a partir de 2017 e 2018 bem mais recente esse trabalho nós temos 40% em 2014 31% em 2019 e 23% em 2020 vocês vejam que o resultado da gravimetria mostra realmente o que nós fizemos aqui na cidade hoje nós temos locais de entrega voluntárias espalhados em todas as escolas do município nós temos várias instituições a maioria das gravimetrias que eu vi nos aterros e lixões do Brasil representam teores de recicláveis entre 30% a 40% então nós estamos mais ou menos uns 30% 35% abaixo da média nacional próximo o teor de rejeitos esse aqui para mim é o melhor dos resultados porque o que nós queremos é que nos nossos aterros sanitários nós tenhamos rejeito não temos recicláveis nem orgânicos segundo a lei 12.305 é proibido encaminhar graças a Deus nós estamos alcançando isso o nosso rejeito era 26% em 2014 30% em 2019 e 56% em 2020 56% eu não conheço nem uma gravimetria que sequer chegue perto disso eu nunca vi uma gravimetria com mais de 40% a imensa maioria das gravimetrias que eu vejo de rejeito está ali próximo até abaixo de 20% então como eu falei ali a maioria das gravimetrias da terro sanitária do Brasil apresentam teorias de rejeitos abaixo de 20% claro o orgânico vai para 50% o reciclável geralmente está acima de 30% então só esses dois já fecham 80% ou mais o percentual de 56% pode ser mais de 200% superior à média brasileira e nós vamos trabalhar para continuar aumentando esse número eu duvido eu duvido que tenha uma única cidade no Brasil que tenha alcançado esse número eu até acho que pode ter se a gente falar dos 21% nosso de orgânico aterro sanitário eu acho que a gente até encontra cidades que estão aí próximas de nós ou talvez até melhor mas eu acho que esse percentual aqui eu lanço um desafio aqui para alguém que me mostra uma cidade que tenha um percentual de rejeitos no seu aterro no seu lixão que seja superior a 56% próximo então com esses resultados alcançados em função do programa lixo orgânico zero demais programas de reciclagem espalhados pela cidade de Lares nós aqui nos colocamos com muita disposição e com muito prazer para compartilhar nossas experiências nossos erros e nossos acertos para qualquer município que queira estabelecer um programa municipal de eliminação do lixo orgânico de forma simples falasse barato somos uma universidade pública gratuita falo aqui não é meu nome falo nome da UDESC com certeza também nome da prefeitura de Lares nós estamos plenamente disponíveis a passar nossa experiência para quem precisar próximo eu acho que passa mais um por favor esse é o último puxa pera faltou um slide aí eu fiz uma conta eu acho que ele não salvou que pena eu fiz uma conta dizendo o seguinte a gente fazer alguns exercícios para o futuro se o Brasil estivesse fazendo hoje o que nós fizemos nos últimos nove anos aqui em Lares a economia para o Brasil das escrituras brasileiras seria aproximadamente de 4,5 bilhões de reais a gente teria uma redução de 4,5 bilhões de reais se o Brasil quisesse fazer o que nós fazemos hoje quanto custaria isso? isso levaria pelo menos meia hora para explicar para vocês mas eu digo hoje que com 150 milhões de reais anualmente financiando um projeto igual ao de Lares que tivesse a dimensão do país Brasil com 150 milhões de reais por ano nós economizaríamos esses 4,5 bilhões ou alguma coisa próxima disso nem que fosse um bilhão a gente gastaria 150 milhões para fazer isso quanto que representa os 150 milhões de reais hoje para a gente economizar 2, 3 ou talvez 5 bilhões de reais em lixo isso equivale a 0,6 presta atenção 0,6% do que as prefeituras gastam anualmente com lixo nesse país então é uma quantia de 25 bilhões de reais então com 0,6% do que se gasta hoje com lixo fazendo um programa igual ao nosso que não gasta dinheiro com estrutura só gasta dinheiro com pessoas conversando com pessoas com estruturas é só isso que nós fazemos aqui o gasto estrutural é infinitamente baixo para fazer o que nós fazemos com esses valores gastando bem menos de 1% de toda essa montanha de dinheiro público a gente poderia economizar tranquilamente alguma coisa entre 2 a 5 bilhões de reais em um período de 4, 5 ou talvez 6 anos é isso aí pessoal muito obrigado pela atenção estamos aí plenamente à disposição para responder perguntas legal Germano muito obrigado pela sua participação Germano que é professor da Universidade Estadual de Santa Catarina ainda ontem Germano estivemos lá na cidade de Maravilha com o pró-reitor Maicon também o professor Alfredo onde a FECAM tem uma parceria no projeto Rondon então nossa gratidão também ao DESC por essa parceria com a FECAM dando continuidade leve o nosso abraço ao prefeito Antônio Seron e a toda a gente aí da cidade de Lages parabéns pela iniciativa dando continuidade eu convido o Gustavo Gustavo Simão ele que é diretor de meio ambiente da prefeitura de Turvo Gustavo te peço Gustavo a gentileza se conseguir aí dar uma celeridade para que a gente consiga ter a oportunidade de assistir todas as apresentações fique à vontade Gustavo bom dia todo mundo consegue me ouvir bem primeiro agradecer a oportunidade de estar apresentando aqui a experiência do Turvo representando o prefeito municipal Sandro Cirimbele me chamo Gustavo sou formado em engenharia sanitária e ambiental diretor do meio ambiente de Turvo e venho aqui apresentar hoje a experiência que a gente tem lá no município com a coleta seletiva pode passar pode passar também bom o município de Turvo ele está localizado no extremo sul de Santa Catarina tem uma população de 12.900 habitantes e gera em torno de 203 toneladas de resíduo diariamente esse resíduo ele é coletado pela própria prefeitura que faz essa coleta desse resíduo municipal e é enviado por um centro de transbordo que fica dentro do município e dali então é encaminhado para o ateu sanitário pode ir isso aqui são algumas imagens lá do centro de triagem centro de triagem e transbordo lá no fundo tem em madeira é o centro de triagem e esse de alvenaria é o centro de transbordo então todo o resíduo municipal coletado é descarregado dentro desse desse pavilhão de alvenaria pelos caminhões e ali dentro então é recolhido colocado nessa caixa para depois então ser encaminhado para o ateu sanitário o município de Turvo ele já teve iniciativas de coleta seletiva começou em 2008 foi até meados de 2012 2013 quem realizava essa coleta e também triagem desse material sempre foi para a prefeitura municipal e aí então em 2013 acabou essa iniciativa mas o pavilhão os equipamentos continuaram ali então o centro de triagem ele foi fechado mas o centro de transbordo continuou a receber o lixo e algumas pessoas começaram a triar esse material que chegava no centro de transbordo informalmente e aí viram uma fonte de renda ali e esse número de pessoas foi aumentando e em final de 2008 2018 desculpa com a iniciativa de um vereador lá do município foi feita uma reunião com esse pessoal que trabalhava ali informalmente trabalhava não reciclava parte desse lixo que chegava informalmente muitas vezes sem de chinelo sem luva sem nenhum tipo de instrução então em 2018 foi reunido esse pessoal que trabalhava ali eram oito na época e conversado com eles explicado a importância deles se organizarem e lançado a ideia de estar fazendo uma associação com esse grupo de pessoas então eles aceitaram então começou então o trabalho de formação da associação e a prefeitura forneceu começou a dar uma atenção maior ali para eles começou a fornecer equipamento de segurança de proteção individual começou a dar uma atenção maior e eles começaram o intuito era fazer eles se organizarem se organizarem e então em conjunto com isso a gente começou um trabalho também lá no dentro do município que foi um trabalho de divulgação pode aqui algumas imagens lá do centro então aqui é uma imagem ali do centro de triagem esses são os associados a gente pode ver que o material que é triado lá uma bancada pode pode passar aqui alguns materiais que que são classificados lá vidro, plástico algumas classificações de plástico já o papel também fardado pode passar e aí então em conjunto com esse trabalho que a gente foi desenvolvendo ali dentro com essa associação com esses trabalhadores a gente também fez uma divulgação lá no município que que foi passar no no comércio passar nos bairros informando a importância de fazer uma separação em casa informando do centro de triagem informando da associação que ali estava trabalhando foram distribuídos alguns pontos de entrega voluntário na verdade alguns contentores no município para que as pessoas pudessem estar encaminhando esses materiais recicláveis lá porque a gente não tinha uma coleta seletiva porta a porta então a gente implantou alguns pontos alguns contentores na cidade em conjunto com isso a gente criou um programa de troca de materiais recicláveis produtos da feira da agricultura familiar de turvo então iniciou em junho de 2020 que o programa é mais ou menos o pessoal chega lá com o lixo reciclável a gente pesa e fornece um ticket que eles podem estar trocando por produtos da feira ali a gente está recebendo a gente recebe praticamente todo tipo de reciclável seco então eletroeletrônicos plástico em geral vidro vidro quebrado recebemos também óleo e tudo isso porque a gente conseguiu formar essa associação eles conseguiram se organizar e a gente conseguiu então ter um comércio para esse material hoje a gente está arrecadando em torno de 7 toneladas por semana a troca de reciclável ocorre uma vez na semana e a gente consegue arrecadar em torno de 7 toneladas de resíduo reciclável seco por mês e um grande diferencial é que esse resíduo que a gente recebe na feirinha ele já é um material que já vem previamente separado já vem limpo e de grande qualidade em torno de 4% só desse material que a gente recebe ali ele é rejeito voltando lá na associação então a gente conseguiu fazer com que eles se organizassem a gente conseguiu trazer essa sensibilização para eles também e também para a população pode passar mais um slide e a gente consegue ver esse resultado quando a gente traz os números lá em 2019 a gente conseguiu encaminhar para a reciclagem 175 toneladas em 2020 foram 213 e agora em 2021 os 5 primeiros meses foram 106 toneladas isso corresponde em 2020 corresponde em torno de 18 toneladas por mês de material que é em torno de 9% de todo o lixo reciclado todo o lixo gerado lá dentro do município e não menos importante claro que a quantidade de material que é tirado dos ateus é importante mas a gente também conseguiu fazer com que essa associação se organizasse e hoje eles vivem em condições muito melhores do que que estavam antigamente depois que a gente começou a dar essa atenção que a gente conseguiu organizar eles porque também no primeiro ano que a gente montou essa associação eles continuaram trabalhando de forma individual cada um separava o seu material e cada um vendia o seu material e aí em 2020 a gente conseguiu fazer com que eles trabalhassem de forma associada então cada um começou a ter uma função ali dentro eles tiveram jornada de trabalho e ali que foi o divisor de águas foi nesse ano que a gente conseguiu melhorar a qualidade do material conseguiu achar novos compradores e aumentar a quantidade de triada então acho que as ações que vem sendo desenvolvidas lá no município tem dado resultado e acredito que seria isso mesmo bacana muito obrigado Gustavo parabéns pelo trabalho muito importante para nós tê-lo aqui conosco hoje e o nosso abraço ao prefeito Santo muito obrigado dando continuidade aos trabalhos eu com muita alegria e honra convido a estar aqui conosco hoje secretário de desenvolvimento econômico sempre prefeito de Chapecó boligão boligão por gentileza imediato embarque já só aperte o cinto e vamos para frente está ali querido o microfone o senhor pode se quiser fazer a apresentação sentada como o senhor achar por melhor isso isso nós estamos pedindo 15 minutos secretário pode ser nós estamos pedindo 15 minutos porque ainda faltam Itajaí Timbó e Jaraguá do Sul boligão fique à vontade muito obrigado embarque imediato então chegou embarcou obrigado gente tudo bem estou muito feliz de poder estar aqui sou Luciano boligão atual secretário de desenvolvimento econômico sustentável de Santa Catarina prefeito em mandato findo essa é uma expressão que os argentinos usam acho muito legal isso eles não dizem ex-deputados eles dizem deputados em mandato findo ou seja que terminou e nunca deixa de ser deputado e prefeito nunca deixa de ser prefeito a gente sempre tem essa esse desassossego de prefeito que aliás é o cargo mais gratificante que a gente possa ter que é o cargo que mais se aproxima das pessoas eu tinha programado uma apresentação mas não vou cansá-los com ela eu quero só trazer aqui alguma experiência que tive como prefeito e desafio de ser um prefeito lixo zero nós tivemos em Chapecó então o desafio primeiro rapidamente contextualizar Chapecó é uma cidade que já tinha uma política de organização de resíduos sólidos os prefeitos anteriores notadamente o prefeito João Rodrigues depois o prefeito Zé Caramori e todos os prefeitos que haviam me antecedido tinham sim um trabalho feito com com resíduos sólidos para tanto que Chapecó já era uma cidade que tinha a coleta automatizada estava implantando a coleta automatizada a primeira a primeira cidade do estado não sei se tem alguma hoje mas em Santa Catarina a primeira cidade que estava recebendo a organização de containers para ou seja tinha uma política já de limpeza era uma cidade que onde você andava as pessoas diziam como é limpa a sua cidade eu herdei isso então não foi uma coisa que o prefeito Luciano Buligon tinha mas precisava mais nós precisávamos sair das paredes da prefeitura e fazer com que essa política da limpeza fosse uma política da cidade e não uma política da prefeitura e foi aí que nessa angústia de construir isso nós precisávamos conectar então provocar a cidade para que ela entendesse que era uma causa da cidade a limpeza e não uma causa da prefeitura porque a prefeitura passa e a cidade não passa ou seja a prefeitura é uma atora é uma atriz do processo real da vida real da cidade nós somos um personagem dessa novela da vida real que é uma cidade e a prefeitura é apenas um o prefeito quando se elege a prefeita quando se elege ela ganha ele ganha o direito a legitimidade de ser ator num processo onde há outros atores dentro de uma de uma cidade e cada cidade tem vários atores e esses atores é importante conhecê-los então uma cidade como Chapecó tem atores importantes a prefeitura é uma importante sem dúvida nenhuma importantíssima mas a Chapecoense é um ativo da cidade importantíssimo o hospital regional é um ativo da cidade importantíssimo as associações empresariais é importantíssima a Universidade Regional de Chapecó é importantíssima a Universidade Federal Universidade da Fronteira Sul é importantíssima a Associação dos Catadores de Chapecó é importantíssima a Associação dos Comunidades de Chapecó é importantíssima a Associação Comunitária é importantíssima a Igreja Evangélica é importantíssima a igreja católica é importantíssima, vocês estão entendendo que tem um monte de atores nesse processo aí, não tem? Então, a prefeitura precisava chamar esses atores a participar do processo de limpeza. E aí começava a vir à minha cabeça o seguinte, bom, desde o dia que eu nasço até o dia que eu morro, eu produzo pelo menos um quilo. Em Chapecó, eu produzo um pouco mais que isso. Mas eu quero dar essa notícia para vocês. Quem está aqui, quem está nos assistindo virtualmente. Desde o dia que você dá, até o dia que você morre, você produz de meio a um quilo e meio de resíduos. E o que você está fazendo com isso? Quer dizer, no meu último dia, o meu e do Sabatino, por exemplo, nós vamos produzir 108 quilos no último dia, mas é o último só. No último. Vocês se deram conta disso? Então é só a prefeitura que produz? É só o prefeito que produz? Não. Então, dentro desse momento que eu estou falando, desse teatro real da vida, a prefeitura, o prefeito, a prefeita é muito importante sim, mas ele precisa fazer com que essa política que nós não nos livramos, desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, precisa ser compreendida pelas pessoas. E não é com leis proibitivas que nós vamos fazer. Eu sempre fui um prefeito que combati muito a lei que proíbe isso, proíbe aquilo. A culpa não é do canudinho, a culpa é de quem enfia o canudinho no lugar errado. Aí só falta o prefeito culpar o canudinho. Nós precisamos fazer do lixo zero o que o lixo zero tem a proposta única de fazer, a revolução ética da cidade, a revolução ética das pessoas. E para isso que nós somos votados. É preciso que o prefeito exerça a condição de fazer um decreto, ter o peito de dizer eu vou tirar o lixo de dentro do meu gabinete, eu vou tirar o lixo de dentro da minha sala, eu vou assumir a condição de transformar o meu gabinete em um espaço lixo zero. E por que lixo zero? Por que não lixo boligom, lixo ubrissi, lixo urupema, lixo lajes, lixo não sei o quê? Para que nós não ligamos essa política humana às pessoas? Nós linkamos lixo zero, porque o lixo zero é uma expressão internacional. Então não adianta nós querer inventar, eu quero inventar um nome que marque a minha gestão. Então você não é lixo zero, você é um egocêntrico, você não provoca revolução ética, egocêntrico não provoca revolução ética. Então vai fazer o teu mandatozinho meia boca lá e termina e vai embora. Você só consegue provocar a sua cidade quando você mostra que o interesse é da cidade, não teu. E não dói nada, isso não dói nada. É fazer um decreto, chamar a sociedade para uma sala e dizer, gente, o que vocês estão fazendo com o lixo de vocês? E a pessoa? Isso provoca muito mais do que uma gestão do resíduo. Isso transformou a minha vida. O meu guarda-roupa, os meus pensamentos, as minhas atitudes, o meu convívio com a minha família, com os meus amigos, inclusive e principalmente com os meus adversários políticos. Eu sou hoje um cidadão que tem atitudes cívicas. Sou um cidadão que tem uma relação com os meus adversários políticos muito melhor que eu tinha antes, porque eu sou um cidadão de atitude lixo zero. Ele provoca uma revolução ética. E depois que esses valores do lixo zero são interiorizados num prefeito, no catador, no reitor, no presidente da associação, em todos, da cidade, ele não volta, tu não volta a ser o que tu era antes. Tu não volta a ser ogro. Aliás, a minha apelidação é de xeré, que eu não sei porquê, talvez aqui vocês me ajudem. Eu acho que é porque eu sou torcedor da Chape, é verde, né? É, coisa de Chapecó. Então, tu não volta a ser ogro mais. Mas não é tu que não volta, a cidade não volta mais. Nós teríamos lá em Chapecó, se não fosse a pandemia, todos os prédios públicos certificados. Aí veio a pandemia. Aí, como eu sou um cidadão, eu não sou ainda certificado, não dá para certificar a pessoa ainda, quem sabe um dia. Então, como eu sou um cidadão ainda que defendo muito as atitudes de xeré, eu imagino assim, até foi bom que veio a pandemia, porque daí me deixou com vontade de querer mais. Porque tu já pensou se eu tivesse certificado todos os prédios, não é, Sabatinho? Tu já pensou se a gente tivesse conseguido, Rodrigo, fazer isso? Daí parece que tinha terminado tudo. Aí eu ia chegar aqui, eu fiz, agora faço com vocês. Então, ficou um gosto de quero mais, entendeu? Ficou porque a gente, obviamente, no ano da pandemia, onde a gente faria a certificação, a gente não conseguiu. Eu vim aqui contar para vocês isso, eu poderia contar para vocês, e o meu tempo é curto, eu nem sei qual é o meu tempo, enfim, me disseram que é 10 minutos, deve ser esse tempo aí que eu devo estar afindando. Eu quero dizer para vocês que dentro desse processo a gente fez certificações, a gente chamou pessoas, e aí são incríveis. são incríveis quando tu começa a chamar as pessoas e premiá-las pelas atitudes de José. E aí tu vê que elas estão espalhadas e estão fazendo isso há muito tempo. Tem um cidadão, eu não sei se veio para cá, Mônica, está aqui a apresentação. Tem a apresentação aí, tem dois vídeos aí, que eu gostaria de cansá-los só com dois vídeos. Até no fim da apresentação tem dois vídeos aí, um do seu Biazus, que é muito... O seu Biazus, ele serve de meu pai. Então, ele já tinha essa atitude. Quando nós lançamos e a cidade comprou Atitude Lixo Zero e começou várias atitudes, e aí eu não quero cansar vocês, eu só quero dizer que nós fizemos uma forte, um fortalecimento com as entidades de catadores, mostramos que, e trouxemos os catadores para dentro da economia circular do Lixo Zero, e aí o catador ia para dentro da publicidade do Lixo Zero e ele dizia, ô Chapecoense, a minha família, a minha economia depende do teu bom uso aí. Me ajuda aí. Separa aí na tua casa que a prefeitura traz aqui para mim e aqui eu consigo fazer legal. Melhora para ti, melhora para a prefeitura, melhora para a cidade e melhora para a minha família. Nós fizemos com que o catador entrasse nessa... Elevamos a dignidade deles, elevamos... Mas eu não inventei o catador. O catador já estava lá, eu só assoprei aquela brasa. Mas assopramos outras brasas que já existiam. E assim, tem uma que me tocou muito, que tem aqui. Porque eu falo... Em alguns momentos, eu digo que o Lixo Zero é uma questão de amor pela cidade, é uma questão de amor pelos nossos filhos, é uma questão de amor pelas futuras gerações. E falava isso muito na rádio. E aí tem um senhor que foi premiado, o seu Casagrande, que ele... Quando o pessoal da equipe da publicidade da prefeitura esteve lá na casa dele, ele disse para a senhora dele, ele tinha preparado a senhora dele para falar. Mas ele disse assim, não, não, eu quero falar. porque o prefeito falou na rádio que é uma questão de amor. Que Lixo Zero é uma questão de amor. E eu faço isso pelo amor aos meus netos. Então, eu quero dizer isso. Que eu faço isso por amor aos meus netos. Isso me toca muito. É um vídeo que cada vez que eu vejo me emociona muito porque é pelo amor às futuras gerações. E eu quero dizer a todos vocês que hoje de manhã quando vocês acordaram, e eu espero que tenham acordado deitados, que era o meu desejo, que todos tivessem dormido bem. A hora que vocês acordaram da cama, de uma cama quentinha, que todos vocês acordaram, vocês ligaram o interruptor da luz e não precisaram fazer muito esforço para ligar a luz. Aí foram no banheiro, ligaram o chuveiro, tomaram um banho quentinho, sem muito esforço, com uma água limpa. Depois vocês fizeram as necessidades de vocês num vaso sanitário limpo, com uma água limpa, deram descarga também sem muito esforço. Depois vocês ligaram a torneira, escovaram os dentes de vocês, acenderam a luz e viram a imagem de vocês num espelho limpinho também. As meninas passaram a maquiagem, os meninos devem ter retocado a barba. Isso que vocês fizeram nos primeiros 20 minutos que vocês acordaram é o sonho que os avós de vocês viveram, porque eles não conseguiram fazer isso quando eles levantavam de manhã. Eles tinham um sonho de ter energia elétrica, de ter água potável, de ter um banheiro, de ter uma cama quentinha. Tudo isso junto, eles não tinham. Eles sonhavam nisso. Então, se a gente não conseguir fazer um lixo zero completo enquanto nós estivermos aqui na Terra, que a gente possa deixar o sonho de um lixo zero para que os nossos netos possam dizer eu estou vivendo hoje a plenitude do lixo zero dos sonhos que os meus avós viveram. Essa talvez seja a nossa maior razão. Se a gente não conseguir fazer ele completinho, vamos começar a fazer hoje a nossa parte. Cuidar apenas do nosso resíduo, só do nosso. Enfiem o canudo no lugar certo. Só isso. Façam a parte de vocês. E vamos deixar uma esperança e um sonho para os nossos netos. Pois eles vão viver e vão dizer a água do rio, o mar que eu vivo e os momentos de beleza que eu estou contemplando hoje é os sonhos dos meus avós. Lixo zero é possível. É uma questão de atitude. E todas as boas atitudes que foram criadas pelo ser humano nasceram das mentes. Lixo zero nasce na mente humana. É uma revolução que precisa ser instigada, provocada por nós que temos votos, que temos o poder, que fomos ungidos pelo voto popular. Esta é uma responsabilidade de quem tem poder. E nós precisamos exercer essa responsabilidade. Fiquem todos com Deus. Se puder assistir o vídeo, se puder até, não tem. Esse vídeo não tem problema. Depois a gente pode disponibilizar. São vídeos que me emocionam e que eu tenho certeza que vão emocionar vocês. O processo todo do lixo zero a gente pode expor em outros momentos. O meu tempo era esse, que Deus abençoe a vida de vocês e que possamos sair daqui melhor que chegamos. Obrigado. Um beijo no coração. Obrigado, Luciano Buligon. Secretário. Eu peço que fique aqui conosco mais um minutinho e convido nesse momento o presidente do Instituto Lixo Zero, meu xará, Rodrigo, para que venha até aqui à frente e o Rodrigo tenha algo a apresentar também. Rodrigo, se me permite, se me permite, eu preciso aqui fazer uma referência, uma gratidão, a prefeita Marisa da Costa, prefeita daquela cidade linda, Urubici, essa cidade que muito orgulha Santa Catarina. Obrigado, prefeita. Peço uma salva de palmas. Prefeita, seja muito bem-vinda. Bom, é muito... Bom, vocês todos devem estar sentindo a mesma coisa que eu depois de ouvir o Burigon falar. em fevereiro de 2020, Burigon, depois de um ano trabalhando na cidade dele, me chamou e disse, Rodrigo, eu consegui. Todos os prédios públicos da nossa cidade têm mais de 90% de desvio de aterro. E a gente conseguiu fazer isso em um ano. Eu quero que você venha aqui, audite e certifique a gente. e quando eu comecei o processo, explodiu a pandemia. Mas ele, em um ano, fez todos os prédios públicos. Eu participei disso. Tinha reunião com todos os secretários que quase ocupavam essa sala. Todos os professores passaram por uma capacitação para que eles participassem. Os alunos participaram de capacitação. Todos participaram. Então, ele envolveu a cidade num projeto, que é um projeto lindo, de ter uma cidade linda com a participação da cidade. Acho que você fala muito bem, nunca te vi falando dessas coisas que você estava falando do porquê que você foi eleito, mas é uma coisa que eu sempre percebo, você foi eleito um prefeito e não síndico. Vocês foram eleitos prefeitos, não síndicos. São duas coisas diferentes. O prefeito está ali para inspirar as pessoas, para dar o rumo à cidade. Não é para cuidar dos buracos da cidade. Isso faz parte mas eles não estão ganhando síndico da cidade. Eles querem saber quem é que vai levar a cidade para o futuro, para o melhor futuro. E daí, você tem razão que a gente ainda não teve uma certificação lixo zero para as pessoas. Mesmo porque eu sou presidente do Instituto Lixo Zero e eu não sou 100%, eu não sou lixo zero. Porque eu viajo muito, eu estou sempre na casa dos outros, ou sou convidado, mas eu sou só 80%, 80% está bom, não é? E todo dia eu tento melhorar. Todo dia. Lixo Zero é um programa de qualidade total para a cidade, baseado na melhoria contínua. E a gente vai. Mas eu não tenho como fazer. Mas eu vou te ajudar. Primeiro, eu vou te ajudar e vou te reconhecer. Primeiro, vou te dar uma garrafa para você levar. Segundo, o Burigon é o cara que mais merece isso aqui. Porque ele, não, você é um cara que, não vou dizer que é o mais que merece, mas você merece como muitas outras pessoas. Não agarrar. Não agarrar. Não. Porque eu quero botar junto com o produto. Isso que é tão importante quanto o seu embaixador ele fizer. Muito obrigado. Peraí, para ele botar a máscara. Obrigado. Que coisa linda. Esse cara é o embaixador. Eu pedi isso para ele. Obrigado. Legal. Momento importante para que possamos receber esse legado de trabalho. Luciano Burigon, parabéns. nosso sempre prefeito Chapecó, secretário de desenvolvimento econômico. Dando continuidade aos trabalhos, eu convido nesse momento o Victor Valente Silvestre, ele que é diretor de saneamento da semana de Itajaí. É isso? Ah, ok. Está corrigido já. Victor, esteja conosco, seja bem-vindo e nos traga o case lá da cidade de Itajaí. Bom dia a todos. Bom, falar depois do Rodrigo e do Boligon é complicado, não é? Depois dessa aula de inspiração e de alguns tantos bons exemplos que a gente já viu até agora, a gente se sente até um pouco pequeno. Bom, meu nome é Victor Valente Silvestre, sou engenheiro sanitarista e ambiental, professor de pós-graduação também, tenho mestrado em engenharia sanitária e ambiental. Estou, atualmente, a gente que é cargo político, está no local, não é? Estou como diretor de saneamento na companhia de saneamento de Itajaí. Vamos estar passando aí um pouquinho da nossa trajetória, a gente tem muito ainda a evoluir, mas é uma história que me deixa muito grato estar aqui hoje, porque eu tive a oportunidade, Rodrigo, de estar lá no Congresso em Brasília, e a gente falou um pouquinho lá de como é que a gente estava começando, e agora a gente tem alguns resultados e muita coisa planejada. então a gente tem alguma coisa para mostrar. Isso deixa a gente bastante grato que a coisa evoluiu, e não só pelas nossas mãos, mas por uma equipe toda, toda uma evolução que veio acontecendo. Ainda temos, sim, que no conceito lixo zero, isso a gente admite, ainda evoluir bastante e voltar, talvez, a trocar figurinhas, mas acredito que o que a gente apresenta aqui também vai poder auxiliar. Consegue colocar aí a apresentação? Bom, a gente está falando de Itajaí, pode até passar a próxima já. Isso está sendo transmitido, então eu posso dizer que a gente está falando para o mundo, pessoal. Então Itajaí, para quem não conhece, é uma cidade que está localizada no litoral norte de Santa Catarina, é uma cidade de Foz, é uma cidade que está na Foz, uma das maiores bacias hidrográficas de Santa Catarina. A gente tem uma economia, uma cidade portuária, uma economia muito centrada na atividade portuária e na atividade pesqueira, é o maior polo pesqueiro do Brasil, e uma economia também centrada na construção civil, turismo, comércio de serviços, logística, e por aí vai. Pode passar o próximo. Pode até passar novamente. Vou passar rapidamente um panorama, porque esse não é o ponto central nosso aqui hoje, mas um panorama hoje da nossa gestão de resíduos. a gente tem coleta porta a porta, a gente coleta aproximadamente 120 mil quilos dia, na região central, nos bairros, cinco vezes por semana, e nas regiões mais distantes, mais rurais, três vezes por semana. Pode passar. A gente tem, Itajaí, uma coleta seletiva também, o nosso volume aproximado, a massa aproximada em torno de 112 mil quilos por mês, ainda muito pouco para aquilo que a gente quer atingir. Isso acontece uma vez por semana. A gente tem também um programa municipal, que é o programa Catatreco, que eu acho que esse talvez seja algum diferencial para algumas outras cidades. É um programa de bairros, onde o caminhão passa bairro a bairro numa programação pré-estabelecida para a coleta de volumosos, geladeiras, eletrodomésticos, enfim. Os volumosos são coletados pela própria feitura e a gente destina já integralmente para uma cooperativa também, que é parceira do município, que ou faz o reaproveitamento, ou faz o desmanche daquele material e comercializa ali, segregando já. Isso era um problema que a gente tinha muito em terrenos baldios, que a população, infelizmente, acabava destinando lá. a gente levou essa alternativa. É um programa já bastante consolidado na cidade. Pode passar? A gente tem hoje duas principais cooperativas na cidade, uma delas é a Cooperfos. A Cooperfos é uma cooperativa que recebe 100% do resíduo da coleta seletiva. A prefeitura já investiu em barracões, num amplo espaço para eles, com equipamentos, enfim, para eles poderem trabalhar junto, no barracão ao lado, também fornecido pela prefeitura, a gente tem a Recicla Vale, que é uma cooperativa que o foco dela é nos resíduos eletroeletrônicos, mas ela também atende, sob a parceria da prefeitura, o programa Catatreco. Então, a gente conseguiu, dessa forma, atender as duas principais cooperativas, conseguindo ali gerar emprego e renda para essas pessoas, que muitas vezes acabam indo para uma cooperativa porque mais ninguém no mercado de trabalho consegue ou tem vontade de absorvê-lo, o que é muito triste. E a cooperativa dá esse sopro de vida para essas pessoas e essa dignidade necessária, a gente tem apoiado bastante esse trabalho das cooperativas. Pode passar? Aterro sanitário. A gente tem um aterro sanitário no município, 100% municipal, apesar da operação dele ser concedida, é uma questão que a gente tem na nossa cidade, é o aterro que recebe também os resíduos de balneário Camboriú. Então, a gente, diferente aqui da região da capital, que tem um deslocamento longo, a gente tem um aterro na cidade, pode estar perto, inclusive, acompanhando o aterro. Pode passar. E aí eu pontuei aqui, eu chamei essa questão da The Ocean Race, porque a The Ocean Race, para quem não conhece, é a antiga Volvo Ocean Race, a maior regata de volta ao mundo, a vela, um dos eventos mais importantes do calendário esportivo. E Itajaí é a única cidade da América Latina que recebe esse evento. E esse evento, pode até passar? E esse evento, ele é responsável por fazer essa, eu diria, plantar essa sementinha em relação à preocupação na gestão do resíduo, em relação à preocupação em relação à poluição dos mares, plantar essa sementinha na cidade, e vem trazendo essa transformação dos últimos anos. Pode passar? Só eu volto ali, até para quem quiser entender, esse mais ou menos é o trajeto que a regata faz ali, passando por Itajaí, depois seguindo para os Estados Unidos. E, especialmente, nessa última regata, havia lá um veleiro patrocinado pela Organização das Nações Unidas, com a bandeira, literalmente, da campanha Mares Limpos, da campanha Clean Seas da ONU Meio Ambiente. Isso despertou, dentro da organização nossa, do evento lá, uma necessidade de atender aos requisitos da organização. Só que, com a necessidade, também veio o despertar, eu digo, uma janela para o mundo. A gente conseguiu abrir uma janela para o mundo, e isso em termos de gestão municipal, onde o prefeito Volney conseguiu ter a verdadeira noção do problema e percebeu que a gente precisava tomar ações e medidas internas. O prefeito Volney Morastoni, que é o atual prefeito, se reelegeu por mais um mandato, tem levantado, também, essa bandeira. Já tivemos algumas conversas, Rodrigo, talvez seja o momento de retomá-las. E ele, inclusive, me incumbiu dessa tarefa de estar à frente, do que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que é essa comissão intersetorial de combate ao lixo do mar, está presidindo essa comissão, e é por isso que eu estou aqui falando em nome dos outros. Até cometi, cheguei, então, para falar, acabei até esquecendo de agradecer aqui essa questão. O prefeito deve estar até nos acompanhando, agradecer essa incumbência que ele me deu. Mas seguindo ali, até para a gente não tomar o tempo, e aí veio essa questão da Mares Limpos. Pode passar? Então, Itajaí foi a primeira cidade da América Latina a aderir a esse compromisso voluntário, um compromisso com essa campanha. A gente é uma cidade, e por que chamou tanta atenção também? Além da preocupação ambiental em si, a gente é uma cidade portuária, a gente está na foz de um rio, todo rio, inevitavelmente, ele encontra o mar, e a gente acaba também, muitas vezes, se sentindo na responsabilidade de chamar a atenção de quem está montante na bacia. a gente está fazendo alguma coisa aqui, vocês não vão se coçar? Pelo amor de Deus, não uma crítica, mas em um tom de, a gente quer também dar exemplo. E aí a gente assinou uma carta, essa carta de compromisso, pode passar? A gente assinou essa carta de compromisso num seminário que a gente fez durante a Volvo Ocean Race, um seminário chamado Futuro dos Oceanos, porque a gente entendeu esse problema, entendeu que deveria agir, e a vida acontece na cidade, o resíduo é gerado na cidade. E quando a gente fala, ainda é difícil para mim separar essa questão do conceito de mares limpos e conectar um pouco com o lixo zero, porque eles estão intimamente ligados, mas quando a gente fala de mares limpos, eu não estou só falando do resíduo, eu estou falando de gestão de drenagem, eu estou falando de esgotamento sanitário, a gente vem investindo nos maiores pacotes da história de Itajaí em esgotamento sanitário, a gente está falando da própria gestão de resíduos em si também, então ele acaba sendo um pouco mais abrangente, o que nos motivou então a fazer essa celebração, assinar esse compromisso. Pode passar. E o que dizia que compromisso era esse? Um deles era trabalhar no sentido de publicar, trabalhar a legislação em conjunto com municípios vizinhos para a criação de uma política regional de combate ao lixo no mar. Informar os cidadãos de Itajaí sobre a importância desse tema, através de campanhas de educação ambiental, palestras, seminários, workshops, educação ambiental, encorajar e fomentar a iniciativa privada para que realizem práticas sustentáveis que visem essa redução do lixo marinho, especialmente o plástico, porque o plástico é aquilo que acaba sobrevivendo ao ambiente marinho na linha do tempo, e minimizar o uso de plástico nas atividades do executivo municipal, lógico, associado ao gerenciamento adequado dos resíduos. Pode passar. E, a partir disso, a gente teve alguns resultados. Eu separei dez resultados, tiveram mais, pessoal, mas os dez principais para a gente conseguir atender ao tempo. Então, todos os municípios da região da Anfre, que é a associação dos municípios da Foz, do Rio Itajaí, todos os dez municípios da região da Anfre também se motivaram e assinaram esse compromisso. A gente conseguiu convencer todos esses municípios a assinarem esse compromisso e se comprometerem também com o combate ao lixo no mar. Logo após a assinatura da carta, esse é um dado bastante interessante, a gente teve um incremento de 93% no índice de reciclagem. Porque foi uma mobilização tão grande e a gente conseguiu desenvolver isso na cidade porque a gente percebeu isso lá na ponta. Fizemos, pela primeira vez na história de Itajaí, o primeiro fórum municipal Lixo Zero e a primeira semana Lixo Zero. Instituímos o selo verde, foi criado na época, eu era o presidente, o superintendente da Fundação Municipal de Meio Ambiente, a gente instituiu o selo verde para premiar boas práticas e um dos requisitos analisados era o gerenciamento de resíduos, as estratégias de combate à poluição no mar também. Foram estabelecidas regras mais rígidas em relação ao tratamento de esgoto também, para fins de licenciamento ambiental, quando que utilizam um tratamento mais complexo, quando que utilizam um tratamento mais simplificado, algo que então não era pacificado dentro do município e havia muita oscilação nesse ponto. E a gente sabe que o esgotamento sanitário, a falta de um tratamento adequado é um dos grandes causadores de poluição marinha e principalmente também de plástico. Eu que hoje estou em uma companhia de saneamento, a gente vê, o ADME aqui também sabe a quantidade de lixo sólido que vem no esgoto, e se a gente não tem a rede adequada de esgoto, um tratamento adequado, esse lixo vai parar no rio e vai parar no mar. Pode passar? Investimos mais de 30 milhões em ampliação do sistema de esgotamento sanitário. foi feita uma lei pelo vereador Tiago Morastoni em relação aos canudos, mas aí até puxando um gancho do Boligão em relação aos canudos, eu digo que o canudo ele é um belíssimo, ele sozinho realmente não resolve, mas ele desperta, principalmente até pelo incômodo, a partir do momento que o cara está se incomodando, mas é só um canudo? Esse incômodo que uma proibição, que um banimento desperta faz refletir. Por isso eu até defendo essa questão, então ele desperta isso, em uma situação análoga também que a gente observa com as sacolas. A gente também, provocado pela Volvo Ocean Race, mas numa edição passada, a gente manteve o calendário do Juntos pelo Rio, que é um calendário de limpeza das margens do Rio Itajaí a Sul, do Rio Itajaí-Mirim. A gente fez o primeiro fórum Kids de Sustentabilidade, trazendo essa temática, foi um fórum muito bacana, com crianças de até sete anos, foram quase 500 crianças num fórum, durante a amarejada, a última amarejada, não do último ano, em função da pandemia, mas do ano anterior. Foi muito bacana, isso repercutiu bacana na cidade, a gente conheceu, eu tive a oportunidade de encontrar com mães de alunos, que o aluno chegou lá em casa já ditando regras para a mãe, em relação à separação do lixo, que foram aspectos que a gente levou para lá. E aí, em função até a esse, nos pontos, essa amarejada foi o primeiro lugar naquele prêmio A3P do Ministério do Meio Ambiente, no combate ao lixo no mar, porque foi uma amarejada zero descartável, zero plástico descartável também. Pode passar. Bom, essas foram algumas das dez. Aí a gente chegou, sentou com o prefeito, e disse, prefeito, está acontecendo, as secretarias estão se mobilizando, cada um, eu estou dando exemplos, mas não foi nada, não é tudo que o Vitor aqui está envolvido. A gente precisa organizar essa coisa, a gente precisa trabalhar em conjunto para fomentar novas atitudes e organizar, porque está cada um, cada secretaria fazendo a sua atitude, ali a sua ação. Bom, aí o prefeito decretou, então, a campanha Itajaí de Mares Limpos. E criou, pode passar? E criou essa comissão intersetorial de combate ao lixo do mar. Pode passar. Então, foi criado por um decreto, 11.594, no ano de 2019, então, grande parte dessas ações foram até aquele ano ali, então, vamos organizar a coisa, vamos botar todo mundo na mesa, porque a gente também precisa envolver mais gente, a gente precisa envolver gente no terceiro setor, de outras entidades, universidades, para estar junto com a gente nessas ações. Então, esse decreto criou a campanha Itajaí de Mares Limpos e a comissão com o objetivo de concentrar os esforços para consolidar isso nas ações integrantes do plano municipal de combate ao lixo no mar e o acompanhamento desse plano também. Então, na prática, ela é uma estrutura de governança, de maneira a facilitar, porque às vezes o cara não consegue conversar com o secretário ou o secretário da pasta não está muito afeto ao tema, é difícil, não é todo mundo que tem essa compreensão, mas uma dessas tem lá um diretor, tem lá um servidor efetivo, que é afeto ao tema, então a gente traz todo mundo para a mesa e até pode passar ali e até consegue dialogar. Então, essa comissão, ela se une periodicamente, lógico que no ano passado, 2020, em função da pandemia, por questões óbvias, a gente conseguiu, acabou não conseguindo manter os encontros, online também, a gente demorou também a se habituar com essa questão. Então, contempla, o gabinete do prefeito, procuradoria geral do município, na Secretaria Municipal de Governo, comunicação, saúde, educação, obras, desenvolvimento urbano, o Instituto Cidade Sustentável, que era a antiga fundação do meio ambiente, o Serviço Municipal de Saneamento, que é o SEMAS, onde eu laboro, e a superintendência do Portagei. Então, esses são os principais atores que participam. E qualquer outra secretaria pode ser convocada a participar também, às vezes, numa ação específica, como a gente está desenvolvendo em conjunto agora o portal da campanha Itajaí de Mares Limpos, acionando a Secretaria de Tecnologia da Informação. Pode passar? E a gente vai ter aí uma fase 2, onde a nossa intenção é chamar, isso está previsto em decreto, inclusive, outros entes, outros atores, desde o Instituto de Meio Ambiente, IBAMA, as próprias cooperativas, a Câmara de Vereadores, CDL, a Universidade do Vale do Itajaí, a Univali, enfim, a ideia é a gente expandir esse grupo, mas não adiantava de nada a gente iniciar um grupo grande, porque aí ninguém resolvia nada, a gente tinha que partir de dentro para fora, mas não impondo, a gente precisava olhar para dentro da prefeitura de forma mais coesa. Pode passar? E a gente já teve também alguns resultados. Então, pode passar? A gente hoje tem, eu diria que praticamente 99,9 pronto o plano municipal já de combate ao lixo do mar, onde cada secretaria se comprometeu ali, cada ente governamental se comprometeu com ações visando a melhor gestão dos resíduos, visando a educação ambiental, e isso dentro de três eixos temáticos principais, legislação, educação ambiental e melhores práticas. Então, o plano hoje contempla mais de 66 ações dentro da estrutura municipal. Pode passar? Também separei aí dez ações, que acho que o tempo também a gente já está findando. Então, uma delas, tem desde ações simples até decretar lá em setembro, o mês de limpeza de praia, gincanas nas escolas, isso é uma questão, por exemplo, o zero plástico na entrega de medicamentos, a Secretaria de Saúde lá em Itajaí, às vezes é uma ação pequena, mas que no longo prazo ela muda bastante coisa. Todos os medicamentos são entregues já em saquinhos de papel, não é mais o plástico, e ele já carrega a bandeira e o selo da campanha Itajaí de Mar e Limpe. Então, o cara leva aquilo ali para casa, ele vê, ele entende por que ele está recebendo papel e não está recebendo de outro. Não resolve o mundo? Não, mas ele é uma ferramenta, não adianta, acho que quando a gente bota o pé nesse tema, a gente tem que entender que é no longo prazo, a gente não vai resolver esse problema do dia para a noite e nem na base da força, pelo contrário, tem que ser na sensibilização. As escolas, por exemplo, aboliram o EVA para trabalhos escolares, imagina a gente ter uma infinidade de crianças em idade pré-escolar ali que usam para fazer os trabalhinhos, enfim, isso é uma coisa também que já está concentrada, já está ocorrendo. A sinalização dos bueiros, de estar ali sinalizado, o lixo que você botar aqui vai parar no mar e tal, repense, recicle ali, enfim, vamos lá, pode passar? Estamos instituindo o portal e a ideia nesse portal é a gente fazer meio que essa prestação de contas, tudo o que está acontecendo, e as novas inserções, porque um plano dessa natureza, ele é dinâmico, a gente não vai estabelecer os regramentos ali e as ações e vai parar por isso mesmo. Não, porque daqui a seis meses, novas ações, novas secretarias, novos entes, então a ideia do portal é deixar isso bem dinâmico e ir acompanhando. A gente instalou agora no final de semana agora, no dia 5, o primeiro ecoponto da cidade, estamos atrasados, sim, mas estamos começando, estamos fazendo. Já vem também a partir disso. E foram escolhidas duas escolas, Rodrigo, para serem escolas lixo zero, também que a Fundação do Meio Ambiente, o Instituto de Meio Ambiente, em Itajaí, vai assessorar essas escolas como um projetinho piloto ali, para estar fazendo com que essas escolas sejam lixo zero. E a gente vem trabalhando aí, é difícil, é duro, eliminar os descartáveis dentro da prefeitura, a gente precisa de um trabalho de conscientização, que também é uma questão que está dentro do plano. Entre uma série de outras, como eu falei, desde mais simples até as mais complexas. Bom, pessoal, basicamente é isso, eu queria, só para finalizar, acabei no começo não comentando, mas agradecer o convite da FECAM, parabenizar a FECAM por um trabalho belíssimo desse, e encabeçar, como representante dos municípios, encabeçar uma pauta tão importante como essa. Agradecer e, ao mesmo tempo, também parabenizar o Instituto Lixo Zero, sempre à frente dessa luta incansável, Rodrigo. E, ao mesmo tempo, também agradecer a oportunidade de a gente estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência, a gente não é o melhor do mundo nesse aspecto, mas estamos trabalhando e querendo ser. E muito motivador é encontrar outros municípios também com atitudes e que independem, seja município grande, seja município pequeno, a gente percebe que é possível mudar, é possível fazer a diferença. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Victor. Leve o nosso fraterno abraço ao prefeito Juaninho Morastoni, ele que já presidiu a FECAM, aquela cidade maravilhosa de Itajaí, que vem sempre sendo protagonista na inovação. Parabéns. Gente, dando continuidade, nós chamaremos agora o Rodrigo Catafesta, ele que é coordenador do setor técnico da Samae. Nas minhas contas, eu acho que é o quarto Rodrigo aqui, viu, meu xará? Estamos bem, estamos bem. Rodrigo, alcançamos aí a 11 horas e 45 minutos, então vou mais uma vez reforçar o pedido pela agilidade, mas fique à vontade. Muito bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo, como fui apresentado, hoje é um nome fácil de lembrar diante de tantas figuras ilustres que estavam aqui. Apresentação, por favor. Não, não, apresentação mesmo. Sou formado em engenharia civil, atualmente trabalho no Samae de Timbó, e hoje a gente veio falar um pouco sobre o Ecoponto, que é uma iniciativa que tivemos lá na nossa região. Primeiramente, eu gostaria também de parabenizar a FECAM, o Instituto Lixo Zero, por esse evento incrível, realmente inspirador. Antes o Luciano comentou também sobre essa questão das sementes que a gente deixa para os nossos netos, os sonhos, que aqui eles surgem, que nascem, e cada passo que a gente faz tem um futuro, tem um longo caminho, mas que talvez faça a diferença lá na frente. Então, realmente um evento inspirador, são várias iniciativas e ações que a gente viu incríveis, e com certeza a gente já vai sair aqui de Florianópolis com minhocas na cabeça, que é um exemplo do projeto de Florianópolis, e também com essa atitude, um cidadão, é lixo zero. A gente vai sair com certeza cidadãos melhores do que a gente chegou aqui. Então, por favor. Primeiro, então, vou falar do município de Timbó, ao qual eu represento. Então, como vocês podem ver, a cara de Timbó é o meio ambiente, são os recursos naturais. Timbó é a pérola do vale, capital catarinense do cicloturismo. Lá as pessoas vão justamente para andar de bicicleta, fazer trilhas, elas vivem o meio ambiente. Isso é um dos maiores potenciais que a gente tem. E a gente, sem dúvida, tem que dar valor a esses recursos, e o lixo zero entra de encontro nessa cultura. Então, essa questão é uma questão de cultura mesmo. É uma questão das sementes. A gente cria, o Timbó é esse já nasce olhando para os rios, para as matas, para as nossas riquezas naturais, e com certeza o lixo zero, essa campanha, esse instituto, toda essa mensagem já vai fazer a diferença também na nossa realidade, quem sabe para as futuras gerações. Pode passar, por favor? Então, primeiramente, o lixo, por definição, os nossos resíduos sólidos, eles são materiais, substâncias, objetos, ou bens descartados, resultantes de atividades humanas em sociedade. Ou, tinha um colega meu que sempre dizia, os nossos resíduos são o que restou dos nossos desejos. e eu acho essa definição incrível. Então, um dia já foi o melhor celular do mundo, o melhor computador, o melhor videogame, e hoje, as pessoas olham e realmente é lixo. Então, pode passar? Então, hoje, o nosso ecoponto, ele vem de encontro à ideia do PEV, que é um ponto de entrega voluntária e que também foi citado por outros municípios daqui. Mas, talvez, o que diferencia o nosso ecoponto de Timbó, seja essa questão um pouco da cultura lá. Muitas vezes, é um ponto de entrega voluntária, a gente vê, assim, ele é um espaço que o município disponibiliza, onde as pessoas podem voluntariamente ir até lá e descartar o seu resíduo. Mas, às vezes, falta uma orientação, uma educação, algum contato mais humano, alguma mensagem que poderia ser passada nesse momento. E ele também é uma importante ferramenta de apoio à logística reversa, que veio com a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Pode passar, por favor? Então, para falar também um pouco do ecoponto, eu vou falar dos atores que a gente tem lá na nossa cidade. Então, inicialmente, a Prefeitura e o Samai são os responsáveis, a Prefeitura como titular dos serviços de saneamento básico, que é água, esgoto, drenagem e resíduos, e o Samai como uma autarquia municipal que é quem executa esses serviços. então o Samai tem caminhões próprios, tanto para coleta de resíduos orgânicos como de recicláveis. A gente também passou por muitas etapas, como foram citadas aqui, onde a gente tinha caminhões baú que utilizava para reciclagem, e hoje a gente já tem caminhões compactadores que aceleram o processo e tudo mais. A gente tem também embalagens padronizadas com o programa Vale Muito Cuidar, porque a gente também faz a diferença em conjunto, são iniciativas que são intermunicipais, são iniciativas compartilhadas. Então, nisso entra o CINVI, que é um consórcio intermunicipal do Médio Vale Itajaí. Ele já propôs várias ideias, ele também está sempre olhando para fora, é um grande parceiro nosso. Então, em vez do município que já tinha embalagens exclusivas para coleta de recicláveis, eles olharam para essa iniciativa e replicaram. Então, fizeram uma para todos os 15 municípios consorciados, tem uma embalagem padrão, e ajudou também os municípios menores que a gente tem lá ao lado de 10 mil habitantes, 4 mil habitantes, 5 mil habitantes, que eles não tinham programas de reciclagem. E agora, então, a gente tem um programa intermunicipal, a gente está fazendo a gestão regional do saneamento, que também são pontos importantes, que vem com as políticas de resíduos, políticas de saneamento. E está tendo um ganho regional, não só olhando para o nosso próprio umbigo, mas a gente também falou antes na questão de Itajaí, a gente está em uma bacia hidrográfica e todas as ações de saneamento que um município faz refletem em todos os outros ao redor dele, dentro da bacia, todos os municípios ajuzantes. E cuidar dos resíduos também é isso e também é importante porque alguns resíduos acabam nos rios, passam de um município para o outro, vão chegar no mar, e tudo isso está muito interligado. E o consórcio SINV também administra o aterro sanitário de Timbó, onde eles têm uma central de valorização de resíduos, e o ecoponto também é uma ideia que surgiu através do consórcio SINV, e Timbó foi o primeiro município da região a implantar, e depois esse ecoponto foi replicado em todos os municípios da região. Pode passar, por favor? Então, o ecoponto foi inaugurado já em uma data especial, como a gente falou da questão da gestão do saneamento em bacia, a importância que ele tem na nossa região, na nossa bacia hidrográfica, ele foi inaugurado no dia 22 de março de 2019, que é o Dia Mundial da Água. Ele funciona então de segunda à sexta, das 8 às 12, e das 14 às 17 horas. E está localizado então lá na rua Rio Grande, bairro dos Estados, e tem a gente um telefone disponível. Outra iniciativa do ecoponto é a coleta de móveis por agendamento. Então, aqui também tem os telefones e o site onde as pessoas podem ligar e agendar, a gente vai até a casa da pessoa e recolhe esses volumes grandes, os móveis eletrodomésticos. Tem um vídeo, poderia passar, por favor? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, esse é o rosto do Ecoponto. Então, a gente tem pessoas lá atendendo e recebendo os munícipes que vão levar os seus móveis, letrodomésticos. E tem um outro vídeo também de conversar. Então, só para quebrar um pouco a apresentação, também são vídeos rápidos, como vocês puderam ver. Por favor, pode rodar o segundo vídeo. Hoje nós estamos aqui no primeiro Ecoponto do Médio Vale do Itajaí, que foi entregue à comunidade pela Prefeitura, junto com o Samai Timbó, em 2019. Esse espaço foi o primeiro da região, destinado ao correto descarte de materiais de informática, recicláveis, eletrodomésticos, móveis e também óleo de cozinha. Quem doa aqui, assina um termo de doação, fazendo a doação, aquele eletrodoméstico, daquele móvel, daquele material de informática. Passam pessoas aqui e escolhem alguma coisa de seu interesse, que estejam precisando. vão até a assistente social, ela manda um encaminhamento para que possa ser feita a retirada. A importância do Ecoponto para o município, além da parte social, também tem a parte ambiental, onde boa parte é reaproveitada por pessoas por mais algum tempo. O Ecoponto fica localizado na Rua Rio Grande, no bairro dos Estados. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 14h às 17h. Samai Timbó, junto com você no cuidado e na preservação do meio ambiente. Se puder voltar a apresentação, por favor. Pode passar o slide, que daqui seriam os vídeos que teria. Mais um, por favor. E mais um. Então, a cara do Ecoponto, né? Então, agora para falar dos materiais aceitos, o vídeo também fez essa introdução. Nós aceitamos os materiais recicláveis tradicionais, que é o papel, vidro, metal e plástico. E o óleo de cozinha também, que muitas pessoas não sabem como descartar, ou elas jogam pelo ralo da pia e também causa problemas. Então, a gente divulga, faz as campanhas, então a gente sempre enfatiza esses materiais. Só que a gente tem mais alguns. Pode passar, por favor. E nesses alguns, a gente tem uma diferença. Então, a gente aceita roupas e eletrodomésticos. Então, através das doações das pessoas, o Ecoponto encaminha essas roupas, móveis eletrodomésticos, para famílias atendidas pela assistência social, ou pessoas que necessitam. Então, quando a gente fala de lixo zero, a gente também tem que pensar que a solução não é reciclagem. A solução, em primeiro lugar, é a não geração. Em segundo lugar, o reuso, a reutilização. Então, quando a gente doa roupas, a gente vai permitir que outra pessoa use. A gente não gerou aquele resíduo. A gente deu uma nova vida útil para ele. E a mesma coisa para os móveis eletrodomésticos. Então, a gente tem esses resíduos que também são de responsabilidade de quem produz, de quem vende, de quem compra, que é a logística reversa. Mas quando eles podem ser utilizados por uma outra pessoa, que eles estão em funcionamento, a gente está dando uma nova vida útil para esses resíduos. E isso também é um fator importante dentro da cadeia de gestão. E acredito que contribua também com a questão do Instituto Lixo Zero, essa política. A gente tem a questão também das lâmpadas, pilhas e baterias. Nesse momento, ainda não são aceitos, que é justamente pela questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que são de responsabilidade dos geradores. Mas a gente está em contato com empresas, que são associações, os produtores e importadores, e que fazem a coleta desses resíduos gratuitamente nos municípios. Então, eles fazem convênios com os SAMAS, com as prefeituras, colocam um ponto de entrega, um ponto de coleta voluntária, um PEV. E então, quando esses resíduos lá, os pontos, eles ficam cheios, eles vêm e buscam. Então, fica aqui um compartilhamento da experiência, que todos podem buscar e ter os pontos, e fazer a gestão desses resíduos, que também são um problema, o que muitas vezes as pessoas não têm informação do que fazer. E vão acabar ou na coleta seletiva, ou sendo descartados de outras formas incorretas. Pode passar, por favor? E daí, só um comparativo também, como a gente falou, é uma questão de cultura, de educação, de falar diariamente sobre isso. Então, mais uma vez, parabéns para esse fórum, que é um assunto importante. E eu queria só mostrar um dado, que em 2019, de 2019 para 2020, após a implantação do Ecoponto, e a gente enfatizar essa questão dos resíduos, a gente já ficou feliz com esse incremento aqui de quase 4%, em comparação ao que é coletado dos resíduos orgânicos, e dos resíduos recicláveis. Então, assim, a gente está dando os primeiros passos, a gente vê que tem municípios já com várias experiências boas, e que a gente pode melhorar, mas realmente a gente fica feliz com o desempenho que a gente fez, o nosso papel, e a gente tem certeza que tem um longo caminho para ser trilhado, e com certeza vamos sair daqui inspirados a fazer mais. Então, seria isso. Agradeço o espaço e muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo Cata Festa. Leve o nosso abraço a toda a cidade de Timbó, esse pedacinho de Santa Catarina, que é tão belo, que nos traz muito orgulho. Prefeito Jorge Krieger, nosso fraterno abraço. Amigos, dando continuidade, convidamos agora, representando Jaraguá do Sul, o nosso querido amigo, aqui, espera lá, é a Morgana que vai fazer a pergunta? Ah, então me perdoe, eu estava imaginando o presente. Morgana, seja muito bem-vinda. E a Morgana, que é a gerente de resíduos da Samai, de Jaraguá do Sul. Obrigada. Bom dia a todos. Inicialmente, agradecer em nome do Samai e da Prefeitura de Jaraguá do Sul, a FECAM e o Instituto Lixo Zero Brasil pela nossa participação. Ainda mais agora com a responsabilidade de fechar as apresentações, depois de tantos bons casos que a gente viu por aqui. Sou engenheira sanitarista e ambiental do Samai. Atualmente ocupo o cargo de gerente de resíduos sólidos. E desde 2018, quando o Samai assumiu a gestão dos resíduos sólidos, faço parte do setor e a gente vem desenvolvendo diversas ações e projetos para melhorar e ampliar. Não somente a coleta seletiva, que é o tema que a gente vai apresentar hoje, mas toda a reestruturação da coleta no município. Quando esses serviços vieram para o Samai, existe um déficit de 3 milhões anual no município. E a gente conseguiu vencer esse déficit. Hoje a gente consegue fazer investimentos, aumentar o número de equipes de coleta seletiva, ampliar rotas, temos o PEV também, mas o nosso principal projeto que chama atenção é o Saco Verde e a estrutura de coleta seletiva, que é o que eu vou apresentar aqui hoje para vocês. Pode passar. Mais um já também. Para contextualizar, então, Jaraguá do Sul tem 181 mil habitantes, uma geração per capita de 530 gramas de resíduo por dia, e mensalmente a média gira em torno de 2.600 toneladas, referente ao resíduo da coleta convencional, o que dá uma média de 100 toneladas dia, e 636 toneladas mês para a coleta seletiva, em torno de 24 toneladas por dia. Em Jaraguá do Sul, a coleta seletiva é regulamentada por uma lei municipal, que é a lei que cria o programa Recicla Jaraguá. Teve algumas alterações já em 2018 e 2021, conforme a gente vem verificando a necessidade. Esse programa Recicla Jaraguá, ele tem o objetivo de ampliar e melhorar a coleta seletiva no município. Então, a partir desse programa, o Poder Público Municipal entrega o resíduo reciclável para cooperativas de reciclagem, que são credenciadas para o recebimento, triagem, separação, e a venda desses materiais. Esse credenciamento é realizado a partir de chamamento público, então as cooperativas ou associações são credenciadas, elas firmam um termo de compromisso com o SAMAI, com o município, e existem os direitos e as obrigações, tanto do lado do município, tanto do lado das cooperativas. Elas ficam bem regulamentadas. É exigido uma série de requisitos para fazer esse credenciamento, para que as nossas cooperativas estejam realmente organizadas. Então, licenciamento ambiental, alvarás, a parte de bombeiros, para que a gente não tenha nenhum risco de incêndio nos galpões, toda a parte de regulação fiscal também, a cooperativa formada, então, estatutos, atas. A gente faz um acompanhamento mensal das cooperativas, para acompanhar que elas estejam realmente emitindo as notas, fazendo a venda dos materiais, até para a participação de programas, que hoje a gente tem vários programas que, inclusive, conseguem trazer benefícios para as cooperativas, equipamentos, novas esteiras, prensas, e tudo isso exige que elas estejam realmente conforme. Então, a gente faz esse acompanhamento, e para credenciar, exige que estejam totalmente formadas. Como resultado desse credenciamento, então, em 2018 nós tínhamos seis cooperativas, em 2019 passamos para 11, em 2020, 12, e agora em 2021 estamos com 11 cooperativas, com um credenciamento em aberto, para credenciar mais uma cooperativa nos próximos dias. Atualmente, cerca de 120 pessoas estão trabalhando nessas cooperativas, então, são muitas famílias que dependem do material reciclável coletado no município, que é distribuído para que elas possam estar trabalhando e vendendo. E é importante a gente citar que, em 2018, a gente começou a verificar que tinham muitas cooperativas informais, na verdade, muitas que não eram cooperativas, muitos grupos que também coletavam, e que a gente fez um trabalho para formalizar essas pessoas, e que elas se tornassem cooperativas. Então, quatro cooperativas que entraram novas em 2019, eram informais em 2018. Então, a gente vem atuando bastante nesse campo de formalizar as cooperativas. Aqui algumas fotos, só para exemplificar as nossas cooperativas. Nós temos cooperativas de grande porte, cooperativas de pequeno porte, galpão de madeira, galpão de alvenaria, algumas com prensas, esteiras, algumas ainda com mesa, abrindo o saco e triando o manual. Não importa. Desde que elas estejam totalmente regulamentadas, elas trabalham, recebem o material, e têm o mesmo atendimento pelo município, e, aos poucos, vão também conseguindo evoluir e ficar um pouco mais especializadas também. Esse programa Recicla Jaraguá, ele faz com que o poder público se comprometa a criar políticas públicas para melhorar as condições, não só de trabalho, mas também da vida dessas pessoas envolvidas na reciclagem no município, e também promovendo capacitações, orientação, profissionalização. Então, a gente faz um acompanhamento geral e cria alguns programas, algumas ações que possam estar melhorando essa qualidade de vida deles. Pode passar. Dentre essas ações, vou citar o programa de distribuição do saco verde, que é o principal, mas também notou-se com esse programa a necessidade de ter algum tipo de proibição de coleta clandestina. Foi criado um grupo de trabalho de reciclagem e também a atuação em eventos de conscientização e os materiais de divulgação. Vou entrar rapidinho em cada um desses temas. O programa de distribuição do saco verde, então, hoje, que é o nosso carro-chefe, eu vou dizer, ele faz com que, a partir do recebimento do saco verde, as pessoas sejam incentivadas a fazer a separação dos seus resíduos. Então, todos os materiais recicláveis são colocados no saco verde e colocados para a cota seletiva. Ele não é obrigatório, podem estar em outras embalagens, mas ele é um incentivo e acaba que a grande parte da população faz o uso e recicla recebendo esse incentivo. Como é que ele funciona, então? Ele já é fabricado com material reciclável, então, ele está sempre no ciclo, ele não sai, ele é reciclado, novamente a cooperativa abre, separa os materiais, ele entra no plástico e segue na cadeia. A cada cinco semanas, é entregue um kit de sacos verdes com cinco unidades para serem usados um por semana, por família, por residência. Então, caso a pessoa tenha uma geração superior a isso, ela coloca um saco verde e uma outra embalagem. Se não, tem muitas pessoas também que não usam um saco por semana, porque ele é 100 litros, usa duas semanas e assim por diante. Os condomínios fazem retiradas no Samai, a gente criou um procedimento que viabilize essa entrega, porque o saco verde, ele é entregue durante a cota seletiva. Então, no momento em que o coletor coleta o material daquela residência, ele deixa um novo kit, nas semanas de distribuição. Nesse caso, os condomínios vão ao Samai, falam quantos apartamentos tem, e é entregue. Até porque o coletor não tem como saber quantos apartamentos tem naquele local. A logística não funciona. Pode passar. Como resultados, então, agora nos últimos anos, desde 2014 que foi criado o programa Recicla Jaraguá, em tonelagem de material reciclável coletado em Jaraguá do Sul. Existiu lá em 2015, até um período que o saco verde já existia na cidade, não acabou vingando, acabou sendo parada essa campanha, e voltou em maio de 2018. Então, de maio de 2018 para cá, a gente praticamente duplicou a quantidade de material reciclável coletado. Hoje, nos últimos dois anos, foram 7.600 toneladas de material reciclável coletado no ano. Esse ano já estamos em 2.500. A expectativa é passar dos 8.000. E isso gira em torno das 636 cargas, que eu falei de 636 toneladas de material reciclável, mas a gente comparar lá com 2015, 2017, era 150. Então, aumentou muito o material reciclável coletado no município. Não apenas por distribuir o saco verde, mas por todas as ações que vêm sendo realizadas também. Mas ele tem uma grande influência. Pode passar. Em termos de participação da população, hoje a gente tem em Jaraguá 72 mil economias de resíduos sólidos, 72 mil casas cadastradas. E por mês nós distribuímos 200 mil unidades de sacos verdes, o que dá em torno de 40 mil kits. Se a gente fizer essa conta bem por cima, 56% das casas, das residências, utilizam o saco verde. E, além disso, a gente fez uma pesquisa de satisfação no final de 2020, para verificar que não foi feita com toda a população, logicamente, com o grupo selecionado pela empresa que fez a pesquisa. Nesse foi feita a pergunta, se você pratica a reciclagem, pratica com roleta seletiva. 91% das pessoas que respondeu a essa pesquisa disse que sim. Então, é um sinal que o município está engajado sim com a conta seletiva. Temos que trabalhar para aumentar e para melhorar, com certeza. Mas já estamos com resultados muito bons, o que estimula mais ainda a população a praticar, a separar. As campanhas crescem no município. Pode passar. Quando a gente começou com o saco verde, começou a ver que muitas vezes passavam caminhões antes, e pegavam todo o material reciclável, gerou algumas situações muito complicadas, principalmente porque as cooperativas estavam lá, com todo o licenciamento, com tudo pronto, esperando para receber o material, e passavam caminhões antes e limpavam a rua. Então, a lei foi alterada, e ela proíbe que veículos automotores façam a coleta seletiva nas ruas, no dia da coleta em cada bairro, ou no dia que antecede. Então, o órgão fiscalizador hoje é a FUJAMA, que é a nossa Secretaria do Meio Ambiente, e eles fazem essas multas de acordo com a quantidade de material, a lei prevê bem certinho como é que vai ser feito, orientação, multa, mas para inibir veículos automotores de estarem fazendo a coleta no município. Melhorou e muito a condição. Existe ainda aquele problema com os carrinheiros e com os coletores individuais que estão indo ali, muitas vezes abrem o saco, rasgam tudo, deixam tudo bagunçado, e trazem outros problemas que a população acaba ligando e reclamando. Alguém vem aqui limpar porque bagunçaram o meu lixo. Com isso, pode passar, foi criado esse grupo de trabalho de reciclagem, que é uma portaria municipal, que envolve diversas secretarias, toda a parte de vigilância sanitária, posturas ambiental, assistência social também, nós, do SAMAI. E aí esse grupo foi fazer atuações, tanto nos depósitos onde essas pessoas trabalham, que muitas vezes é na própria residência, nós chegamos a visitar muitos casos em que você via lá o coletor passando de bicicleta e ia lá aonde na casa, às vezes até no próprio quarto, na cozinha, triando o material, então em condições insalubres, em condições com risco de incêndio, e aí a gente começou a tentar trazer essas pessoas para a formalidade. Então, o objetivo desse grupo é não apenas inibir esses pequenos coletores, mas tentar trazê-los para as cooperativas, tentar fazer com que eles se regularizem também. Para que tudo isso seja possível, então, a gente age bastante em eventos de consciênciação, exposições, palestras, oficinas. Nesse último ano, ficamos bastante prejudicados por causa da pandemia, mas acabamos fazendo algumas lives, até em parceria com o Instituto Lixo Zero, lá de Jaraguá, a gente participou já de duas lives, tirando dúvidas, e sempre tem bastante gente que vem, as dúvidas sempre surgem, principalmente do que eu posso colocar para reciclagem ou não, do que tem campo ou não. Então, nós estamos sempre bem engajados também com o município nisso, para tentar divulgar mais ainda o que pode, o que não pode, como funciona, e trazer mais pessoas para praticarem a cota seletiva. Materiais de divulgação também, são sempre divulgados tanto via digital, quanto quando tem eventos para as pessoas estarem sabendo o que recicla, o que não recicla, os horários de coleta, algumas dúvidas, acabam também ajudando bastante. Pode passar. E, além disso, a gente faz todo esse outro lado, que é o acompanhamento, a orientação e a fiscalização das cooperativas. No primeiro ano, a gente aprendeu que deixar a coisa solta vai chegar no próximo final de ano, que a gente vai fazer um novo credenciamento, e não vai funcionar, porque vai acabar ficando todo mundo um pouco folgado ali, no sentido de que ninguém está fiscalizando. Então, hoje a gente faz mensalmente a entrega de documentação, a gente fiscaliza questões documentais, segurança de trabalho, leva o técnico de segurança lá para ensinar, para mostrar, para cobrar que tenha que usar. se em empresas a gente já tem pessoas que não querem usar EPIs, em cooperativas é a mesma situação. É muito difícil fazer eles entenderem a necessidade de usar os EPIs, de respeitar, mas a gente foca em cima, principalmente com a pandemia, agora foi bem na luva, na máscara, tivemos até bons resultados, depois de conversar bastante. Mas também nessas questões de meio ambiente, de limpeza, operacionais, trabalhamos um pouco todos esses lados com as cooperativas. Inclusive, conseguimos, em parceria com o Sebrae, desenvolver alguns treinamentos, tanto na parte de controle financeiro, ensinar como é que se faz um livro caixa, como é que tem que fazer o gerenciamento, porque, embora a gente esteja, todo esse aporte por fora das cooperativas, cada cooperativa faz o seu autogerenciamento, cada cooperativa é responsável por definir como vai funcionar em questões de valores, de jornada de trabalho, isso é tudo, cada cooperativa por si. Então, a gente faz, a gente dá meios para que eles consigam estar se gerenciando. Então, foi feito vários treinamentos, muito importante, temos que voltar a conseguir fazer também esse tipo de atividade, porque isso traz uma ajuda muito grande para as cooperativas. Nós estamos falando aí de pessoas, às vezes, que não sabem ler, que não sabem escrever, que não têm noção nenhuma de como fazer a coisa. Então, se a gente simplesmente disser você tem que fazer, eles não conseguem. A gente precisa ajudar e contribuir no que a gente pode. Pode passar. E trazer o reconhecimento para essas pessoas. Que a gente tem, antes da pandemia, fizemos uma visita em cada cooperativa, era no dia do reciclador, ficaram muito felizes, e a gente tem que reconhecer essas pessoas. A gente depende deles também, hoje, para triar, para separar e vender o nosso material reciclável. Senão, estaria indo todo o nosso material reciclável para o aterro ou para o destino final que for. Não estaria sendo reciclado. Então, hoje, a gente tem esse reconhecimento muito grande para essas pessoas. Eles fazem a diferença no município. E é isso. Estou à disposição. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira saber alguma coisa a mais do projeto. Isso mesmo. Legal, Morgana. Nossa gratidão. Os parabéns a todos os envolvidos. Peço a você e o Ademir que leve o nosso fraterno abraço ao prefeito Antídio e a toda a gente lá de Jaraguá. Amigos, chegamos já próximo ao encerramento. Eu, nesse momento, antes de chamar o Rodrigo, eu quero chamar a Cici, que é a nossa diretora executiva, para que deixe aqui também a sua mensagem. Cici, você me permite? Eu quero aqui fazer uma menção de gratidão a todos os envolvidos por parte da FECAM. E aí me permita citar aqui o Edic, a Dayna, o Daniel, a Fran e a Raquel. Esses funcionários da FECAM, colaboradores da FECAM, que estão aqui conosco e tiveram aí todo um empenho, um carinho para a realização desse evento. Cici, por gentileza. Obrigada, Rodrigo. Quero... Está ligado que o Daniel está mostrando aqui, está certinho, não é? Essa turma não me dá sossego lá na FECAM, vou dizer para vocês. Quero agradecer de coração a todos vocês que estão aqui, a equipe interna da FECAM, ao Rodrigo, que compartilha conosco nessa caminhada, desse momento, representando o presidente Clenilton. Mas eu tenho que dizer para vocês aqui que se não fosse o Rodrigo, Sabatini e a Luísa, nós ainda estaríamos com o termo de cooperação que foi assinado em 2018 na FECAM, na gaveta. Quero dizer para vocês que o Rodrigo veio nos provocar novamente e dizer, nós já fizemos aqui na FECAM, inclusive, instruções, orientações e curso para fazer lixo zero. E eu quero dizer para vocês que eu encontrei uma FECAM cheia de lixo. Quero dizer para vocês que os copinhos de café eram de isopor e de plástico. tem água, tem torneira, tem caneca, mas o nosso jeito preguiçoso de ser é mais fácil pegar e jogar para fora. Para fora onde? O mundo não tem lado de fora. Posso jogar para fora da minha sala, para fora do meu prédio, para fora da minha cidade, nos lixões, mas o mundo não tem lado de fora. Rodrigo e Luísa, eu gostaria de chamá-los aqui, para que a gente, juntos aqui, com essa equipe que nos surpreendeu de forma maravilhosa. Eu estou arrepiada, gente. Parabéns a vocês, a cada município que veio aqui, a cada experiência, é porque, se vocês estão aqui, é porque tem muita caminhada, tem muita história. E outra coisa, tem muita teimosia, porque só fica, Rodrigo, nesses projetos quem é teimoso, quem é insistente, persistente, Rodrigo. Rodrigo 1, Rodrigo 2, nossa, que confusão. Tem três, ela tem o Rodrigo 3, nossa, Rodrigo, estou ferrada. Mas quero dizer para vocês, que, se não for a insistência, nós não vamos chegar ao que o Boligão falou. Que maestria! Já contratei ele. Vamos seguir, Rodrigo, sim, Luísa. A equipe da FECAM já sabe, já convocamos que nós vamos trabalhar teimosamente nesse tema. E nós precisamos de todos vocês, desses exemplos, desses cases, dessas coisas que vocês apresentaram aqui. fantástica, está acontecendo aqui, em Santa Catarina, nas cidades, embaixo do nosso nariz. E nós precisamos contar. Nós precisamos contar isso para os outros. porque é difícil. Eu tenho tido uma prática, Rodrigo, de separar, de lavar, de cuidar. Mesmo que lá na frente, eu sei que, de repente, mistura de novo. Mas eu faço a minha parte. E quando eu vou em loja, o pessoal fica olhando, no mercado eu ainda não estou fazendo, mas eu já tenho a minha bolsa de pano, que eu carrego junto. Quando eu vou em loja, essa semana eu fui em uma loja, mulher gosta de gastar, comprando coisas, comprei sapato novo, e eu comprei sapato. A moça quis me dar uma sacola para pôr a caixa. Eu já tenho uma caixa. Meu carro estava do lado. Por que eu vou pôr em uma sacola? E aí eu disse, tinha uma porção de pessoas naquela loja, eu disse, não, não quero. É menos um plástico no mundo. Pequenas ações, pequenos passos. Tem uma musiquinha em alemão, sou de origem alemã, que diz, muitos pequenos passos, muitas pequenas ações, mudam o rosto do mundo. E vocês já mudaram. Vocês estão mudando. Por isso, eu quero que o Rodrigo e a Luísa contem para vocês agora, por isso eu chamei aqui também. Rodrigo, você não está sabendo, porque nós fofocamos ali no banco. Eu fiquei muito feliz. Vocês não sabem o quanto. Mas o Rodrigo que vai dar notícia, porque até aqui a gente teve que fazer uma seleção e o evento não tem 200 pessoas, 300 pessoas, porque é pandemia. Nós não podíamos fazer. A gente teve que reduzir. E aí a gente fez essa pré-seleção até para a apresentação e também como motivação. Mas eu quero que o Rodrigo conte o que nós cochichamos ali, o que nós fofocamos. Tem fofoca que é boa de fazer. E essa eu quero que ele conte. Eu não vou contar. Sem se aproveitar aqui e fazer uma gratidão em especial a Campos Novos, Turvo, Itajaí, Timbó, Lages, Jaraguá do Sul, Chapecó, Florianópolis. Esteve conosco também a prefeita Marisa de Urubici. Nossa gratidão, nossos parabéns a cada um de vocês que estão à frente desse trabalho e a toda a gente desses municípios. É o jeito catarinense de ser, não é verdade? Bom, deixa eu tirar um pouco aqui. Eu estou no dia 22, no dia 23, no dia 24 de junho. Nós vamos ter um congresso internacional de cidades de Xuzé, que era para ter acontecido ano passado, em Brasília. Vai acontecer em Brasília agora, daqui a duas semanas. É um congresso internacional. Nós teremos mais de 250 palestrantes, sendo que desses 250 palestrantes, 40 são internacionais, que vão falar remotamente. E nós temos um grande palco. Nós construímos um palco igual ao do Faustão. Vai ser um palco igual ao do Faustão. Então, a gente vai ter uma TV, um palco de TV, porque a gente não vai ter muita gente por lá também. É um auditório de 500 pessoas. E a nossa autorização é de ter, no máximo, 200 pessoas dentro do complexo. Vai ser no Museu da República, aquela OCA que tem ali na Esplanada dos Ministérios. Vai ser lindo o evento. O Instituto, ele adotou uma prática que é o seguinte, a gente quer inspirar as pessoas. O nosso papel é inspirar as pessoas. Os municípios, as empresas, inspirar para que eles possam re-inspirar. Como eu falei para vocês, eles são prefeitos. Alguém eleger vocês, não é para vocês serem síndicos, como eu falei, é para vocês inspirarem a cidade, pensarem no futuro da cidade, como que vai ser essa cidade daqui a 20 anos. O que ela vai ser daqui a 20 anos. Quando eu falei de síndico, é porque lixo é um negócio de bombeiro. todo dia você tem que apagar incêndio, porque todo dia você tem que tirar um saco preto da casa das pessoas. Todo dia você tem que ir lá em um lote que tem uma... Isso toma o nosso tempo todo. Só que a gente tem que guardar um pouquinho desse tempo para o futuro, porque senão a gente vai ficar bombeiro o resto da vida, como a gente está sendo até hoje. bombeiro, todo dia a gente apaga um incêndio. Se a gente não começar a sair disso aí, a pensar em como educar, nunca vai parar, a gente vai continuar eternos queimadores. Nós temos assim, desde as cavernas, a gente tem três formas de tratar o lixo. Ou a gente abandona, metade do país abandona, metade do país abandona. 50% desse país bota em qualquer lugar. Ou você enterra, e daí nós temos 50% que enterra. Desses 50%, 60% enterra de forma correta, num aterro sanitário, e uns 40% na verdade pegou aquela vala e botou uma terra em cima e fez um aterro controlado. E nós não começamos a queimar ainda e eu quero que não queime, porque na Europa não se queima, estão parando de queimar, porque queimar é tirar a educação do meu filho. As pessoas que defendem a queima do resíduo, eu pergunto, vocês têm filho? Se vocês têm filho, eu vou perguntar o seguinte, todo mundo fala da saúde, porque a queima vai prejudicar a saúde. Num aterro está tudo controlado ali, é terra. Na água, já não é tanto controle, só vocês veem a Mariana. Agora, no ar, não tem controle. E no ar, morre o rico e o pobre, morre todo mundo. Não adianta botar no bairro pobre, na incidoração. o ar vai chegar até o bairro rico. E o câncer é o mesmo. A gente aprendeu isso agora. Não adianta ter dinheiro na pandemia. Morre igual, que é o ar. E a incidoração vai polir o nosso ar. Ah, tem controle. Vocês acreditam que se... Sabe quanto custa o filtro do mercenador? 50% da planta. Vocês acham que quebrar o filtro, alguém vai consertar rápido? Nesse país? Você acha que, ah, fechou o... Vamos consertar, porque vai todo mundo poluir? Vai ter um processo longo ali de ar sendo expelido até a gente trocar aquele negócio. Nós temos os problemas econômicos. Se você vai queimar, vai custar mais caro. Porque o que eu acho engraçado do pessoal da queima, eu tenho uma discussão muito grande com a Associação Brasileira desse negócio. Que eles admitem, é mais caro. Mas é mais eficiente, porque a gente vai sumir porque é o lixo. O que não é verdade também, porque vai ter uma cinza tóxica para dar um jeito. Bom, então é mais caro. O dinheiro vai tudo para um. Não vai ser distribuído na sociedade com os catadores, com as pequenas empresas, com tudo isso. Mas o grande problema é que eu falei um dia desse jeito. Vocês que têm filhos, vocês acham? Vou contextualizar melhor. Eu estava em uma live com uma grande empresa brasileira de infraestrutura. com a CCR. Que tem aeroportos, tem rodovias, tem aerovídeo, balsas e tudo. E daí eu perguntei para o presidente dessa companhia. Ele estava falando disso. Perguntei para o presidente. Presidente, daqui a dez anos, quando o senhor for contratar um jovem, o senhor não vai perguntar para ele se ele separa o lixo em casa? E se ele disser que não separa, o senhor vai contratar ele? Daqui a dez anos, um jovem que não sabe separar o resíduo vai ter lugar no mercado de trabalho. Vocês acham que alguém vai contratar alguém que é porco, que não está se lidando com os outros? Que não se preocupa com o colega, não se preocupa com a empresa, não se preocupa com a cidade? Tem lugar para pescar no mercado de trabalho? Tem lugar para pescar no futuro? Não. não existe lugar para pescar no mercado. Se o cara não souber ter responsabilidade sobre o consumo e os resíduos, as grandes empresas, agora mesmo, com esses compliance, o CSG e todas essas coisas, agora está fechando cada vez mais o ciclo. Só entra quem cuida do planeta. Só entra quem tem ética. Ética quer dizer cuidar de mim, cuidar da minha rua, cuidar do meu edifício, cuidar de tudo isso. E daí vem as boas coisas. Sabe o que que... Não é a questão que eu concordo com a versão brasileira, alemã, são as pequenas passas. Gente, primeiro, isso não é mágico. É um percurso que a gente vai... É uma melhoria contínua. A gente vai adquirindo tudo isso. Mas o que você fez, Cici? É uma coisa muito mais forte que isso, que é o que o Bolicon fez no primeiro dia. No primeiro dia que começou o programa dele, ele disse, eu vou dar o exemplo. Eu vou tirar minha lixeira da minha sala. Porque aí ele tem legitimidade. Isso eu aprendi lá em Chapecó. Chapecó, depois do Bolicon começar a convidar todo mundo para participar, toda a sociedade, ele foi e convidou o batalhão de... Polícia Militar Ambiental, o quartel de Polícia Militar. Ele disse, pô, vocês são Polícia Militar, vamos ir, vamos fazer lixo zero. É um quartel, o comandante aceitou o desafio, transformou em lixo zero o quartel. E foi o primeiro quartel do país a ser lixo zero. E daí me chamaram lá, disseram, o quartel vai ser certificado. Eu disse, eu vou até Chapecó entregar o certificado. Fui até Chapecó, peguei o certificado e fui entregar para o comandante. E eu perguntei para o comandante, comandante, como é que foi o processo desse certificado? E o comandante chegou para mim e disse assim, você não acredita, mas a vida toda eu sou da Polícia Militar e Ambiental. E só agora eu adquiria legitimidade para poder cobrar e multar as outras pessoas. Porque até agora eu era tão poluidor quanto o outro que eu estava falando. só agora que eu entendi que ser lixo zero me dá o poder, me dá legitimidade para poder ensinar a cobrar, a multar. Isso muda tudo. Então, o que você fez lá é te dar legitimidade para você poder propor aos outros. E é isso que a gente tem que buscar como poder público. A legitimidade para poder propor para a sociedade. E daí não adianta dizer cidade lixo zero. Tem que começar pela prefeitura, pelos órgãos públicos. Porque se eu estou pedindo para a sociedade não gerar lixo, como é que vai minha prefeitura gerar lixo? Se eu digo, eu tenho um aterro que eu quero salvar e tenho catadores que eu quero alimentar, tenho indústrias que eu quero trazer. Eu vim agora, ontem, eu estava em Espírito Santo. Eu fui num lugar, cara, é lindo, uma coisa, olha, eu viajo muito. eu fui num lugar chamado Marca, é um aterro sanitário. O cara do aterro disse, ó, eu fiz o aterro há 20 anos atrás porque eles estavam jogando tudo no manho. E o manho já não tinha mais espaço, eles acabaram com o manho. Então a gente fez um aterro. Mas, ao mesmo tempo, ele criou, olha só a ideia do cara que legal, um parque industrial da reciclagem. Ele pegou um terreno, loteou o terreno, igual vocês fazem para o parque industrial e disse, ó, eu quero aqui um parque industrial da reciclagem. Só entra gente aqui, é. Aí tem uma empresa que só trata, que gera, gera, eu acho, quase 50 empregos, só pneu. Tem outra só de óleo de cozinha. Empresas, que tem lá, é um parque industrial, tem uma indústria. Uma para pneu, uma para vidro, uma para óleo, uma para diversas, tem 10 empresas nesse parque industrial. Lindo, 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 lindo. Gera hoje 150 empregos. Sabe quanto gera o aterro? 40. Hoje ele desvia 12% do aterro só. Então, 12% que ele desviou gerou 150 empregos. Os outros 80% estão gerando 40 empregos. Quando ele completar isso aí, ele vai gerar milhares de empregos. com aquilo que era lixo e era custo para mim e não gerava nada. Então, é um caminho virtuoso que a gente tem. Bom, Itajaí foi um dos municípios que mais participaram, o prefeito saiu lá encantado, participou os três dias, carola, todo dia ali sentado na cara. Três dias em Brasília, porque normalmente a gente vai para Brasília, a gente vai lá, faz o negócio, depois vai visitar o ministro, depois vai dar um abraço no deputado e não sei o que, vai fazer política, porque é todo mundo político. Bom, nem não. O congresso começava às nove, estava lá às nove. Terminava às seis, estava lá às nove, às seis, estava lá o Bom Ney com a equipe dele. Caxias. Três dias desse jeito, participando do maior evento de cidades de Suzela do mundo, que foi o de 2018 em Brasília. 3.500 pessoas, 46 internacionais e mais de 70 nacionais. O evento foi um absurdo. Saiu o Bom Ney de lá, encantadíssimo, me chamou, mas depois teve os problemas políticos diversos que daí desviaram um pouco o caminho, mas está aí. Não foi esquecido, teve um caminho até agora sendo feito. em 2018, quando vocês foram lá, você estava lá. Então, em 2018, quando eu estava lá, eu não tinha boas práticas nacionais. Então, o evento era só internacional, a maioria. Em três anos, a gente vai fazer um evento que já é 50-50. No painel principal, já é 50 internacional e a gente está tirando as internacionais porque nós temos boas práticas nacionais. Dessas boas práticas nacionais que vão para o palco principal, já tem três exemplos brasileiros, daqui de Santa Catarina. Lá de Chapecó e Florido. Então, nós já temos três exemplos que vão no palco principal. Depois, nós temos mais as salas paralelas e daí nós temos uma sala de boas práticas. E, cara, a gente é muito bom em Santa Catarina. A gente é muito bom porque a gente está fazendo um levantamento em todo o país. Nós somos muito bons, temos muito boas práticas. Tim Bohr, que apresentou ali, o Rodrigo apresentou. Aquele ecoponto dele, eu vejo em diversas apresentações. Isso aqui é o meu modelo, é isso que eu quero. Porque nem ele sabe o quanto ele é importante no país. Mas todo mundo pega aquela foto lá e diz, olha, que legal essa foto, é isso que eu quero no meu bairro. Florianópolis, bom, Florianópolis é um exemplo para a América do Sul, porque foi a primeira cidade e nós temos um ecossistema aqui enorme. temos compostagem em tudo que é lugar, temos um monte de profissionais, temos mais de 200 condomínios de lixo zero, mais de 100 restaurantes de lixo zero, temos universidades de lixo zero, nós temos hotéis de lixo zero. Então, Florianópolis já está, as pessoas já entenderam. só para vocês entenderem sobre, vocês são prefeitos sobre eleição, Florianópolis nós tínhamos quatro, cinco candidatos a prefeito. Quatro defendiam lixo zero. Então, em Florianópolis, lixo zero não é mais uma inovação, é uma obrigação. Se você não é lixo zero no seu plano, já perde voto. sendo que, na eleição de 2018, nós elegemos, além do prefeito, elegemos o vereador mais votado da história de Santa Catarina, o Pedrão, que veio da limpeza de praia, que era lixo zero. O segundo mais votado, que foi o recorde do cara mais votado na história de Florianópolis numa primeira eleição, que é o Marquito, veio da agricultura urbana em compostagem. Isso em 2018. Em 2022, em 2016, desculpa, em 2020 agora, quem foi mais votado? Marquito de novo. Oposição. E é por isso que o Jean começou a fazer lixo zero, porque a oposição ficou com os dois cargos da Câmara, com dois recordes. Aí o cara foi eleito e os dois cargos da Câmara são dois recordes do lixo zero. Aí o cara é esperto, em vez de combate, traz o lixo zero, traz junto. Se a população quer o lixo zero, eu vou dar o lixo zero para a população. Esperto. E daí, então, a cidade, ela tem o lixo zero já como coisa. Nós temos escolas. Quem que falou da escola foi Itajaí. A Campos Novos também falou das escolas. Cara, nós temos uma escola aqui, e eu vou, passo a contar com vocês, uma escola em São José, uma escola pública. municipal, né? Tem até a nona série. Essa escola, olha só, em 2019, no início de 2019, uma professora de português me chamou para dar uma aula para os alunos dela sobre sustentabilidade. Ela, olha, essa mulher me caçou, porque eu vim viajando, ela me caçou. me ligava e tal. Um dia, num domingo, eu abri o meu WhatsApp, a Fabiana me chamou. Fui lá falar com a Fabiana, Fabiana, essa semana eu vou ficar em Florianópolis. Quer que eu vá lá dar aula? Ela disse, vem. peguei lá em São José para dar uma aula para as crianças. Cheguei lá, falei sobre o lixo zero e propus para as crianças, assim, vocês, esse é o último ano de vocês aqui. É, vocês estudaram o ano todo, a vida em toda aqui. Sim. vamos deixar um legado para a escola dessa turma? Vamos transformar essa escola em lixo zero? As crianças começaram, as crianças em nona série, 14 anos, 13 anos. Fizeram um plano, eu disse como funcionava um projeto de engenharia, começava com diagnóstico, eu dei todo, como funcionava a engenharia, eles foram fazendo, estudaram, entraram no YouTube, fizeram oficina, entrevistaram gente, não sei o quê. Chegaram a 92% que eles já teve, foram certificados, foram convidados para ir para Portugal apresentar o projeto deles. Em Portugal, a Associação de Escolas Particulares chamou eles para dar a palestra no mesmo dia. E ali começou uma revolução em Portugal e hoje a principal escola pública de Lisboa está usando o método desenvolvido aqui pela gente e aplicado na escola. Então nós temos riqueza aqui de boas práticas. Eu até falei para eles e me sugeriram ali. Estavam falando e a gente não sabia que tinha tantas boas práticas em Santa Catarina. Cara, nós temos uma responsabilidade, primeiro, inspirar todos os municípios, segundo, passar para o país, porque o país não sabe que isso é possível. Olha os índices de vocês, 30% aqui, engajamento ali. Então a gente tem que passar isso para os outros, para cá e para eles. Então, por causa disso, eu estava sugerindo ali que a gente fizesse um livro sobre vocês. E eu disse, isso é muito importante. Rodrigo. Eu já vou embora. Um livro sobre vocês. É, a gente tem tempo, né? Então vou terminar. A notícia? Lá em Brasília, nós teremos três pessoas, três cidades no palco principal. E eu vou fazer uma sala sobre Santa Catarina. Então vai ter uma sala virtual sobre vocês para o Congresso Internacional. Nós vamos ter três dias de evento, vamos ter outra sala sobre os outros países, mas eu quero botar, quero mostrar o potencial de um Estado. E daí eu quero levar todos vocês para essa sala. essa é a proposta. É a proposta que haviam três espaços. O Instituto tem a definição, aí nós conversamos, e a ideia é assim, colocar Santa Catarina em evidência, e todos nós, FECAM, vai estar presente, dando suporte para estarmos lá. E o contato agora nós temos de vocês, só precisamos da confirmação, que daí, inclusive FECAM tem umas parcerias lá com o hotel onde o custo é menor. Então a gente pode ajudar a organizar essa questão de logística e a questão da ida, mas a gente gostaria muito, muito que cada município que aqui se apresentou estivesse lá, para que a gente e Santa Catarina, apoiando esse projeto todo, também como municípios, como federação dos municípios, a gente pudesse ter a oportunidade de mostrar para o país e para o mundo que é possível e que é bonito, eficaz e que tem gente teimosa. Exatamente. Obrigada, Rodrigo. Eu não quis te cortar, mas sim, só a questão de hora, sim, para o deputado João a mim, que tu pode falar, e a todos, o Rodrigo, eu estava fazendo sinal para ele vir aqui para me ajudar a controlar o outro Rodrigo, mas ele não veio, mas então, com a fala agora, terminamos e nós temos tempo definido aí pela casa também e agradecemos e todo mundo está com fome aqui, está? Estou embora também, porque na verdade, estou mais do que fome, vocês viram eu entrar de mochila, então eu acordei três horas da manhã e em Vitória peguei dois aviões para estar aqui. Vamos lá. E estou aqui muito contente e muito feliz por estar aqui. E eu fiz certo porque eu toquei meu voo para poder chegar aqui, então eu fiz certo porque hoje eu estou, eu tive um dia melhor por causa de vocês, porque vocês me inspiraram, porque os exemplos são muito legais. Quero agradecer a FECA, vocês foram muito legais, foram compreensíveis, eu sei que vocês estão em uma gestão nova, faz três, quatro meses que vocês estão ali e vocês me ouviram, eu disse, já tem tudo preparado, porque elas dizem, ah, mas vamos fazer uma coisa, já está assinado, que foi, o presidente Volnei que assinou, fez um termo de colaboração FECA e Instituto há três anos atrás. Eles já têm assinado, foi assinado aliás aqui, nessa mesa, esse termo de colaboração. Num evento que essa sala estava lotada, abarrotada, que foi organizado por eles também. E aqui o presidente assinou. Então, primeiro, a FECA e essa gestão que vocês estão fazendo. Quero agradecer a Luísa, que, não, a Luísa está coordenando um monte de projetos, está coordenando um projeto chamado Plástico Social. A Luísa, não sei se vocês sabem, a Luísa Fernandinha é uma engenheira sanitarista que trabalha para o Instituto, com o Instituto, e que implementou o processo em Chapecó. Então, é ela que foi a engenheira responsável por fazer Chapecó virar no Suzano e coordenar toda a cidade. Hoje, ela está coordenando o país, na verdade, ela coordena o projeto Plástico Social no país inteiro, depois ela vai falar com vocês sobre isso. Está cuidando de... É meu braço direito na Curadoria Nacional do Congresso. Então, ela está aí. E a gente realizou eventos como esse no país inteiro. Então, hoje à tarde, eu vou fazer de Recife. De Recife, não, de... Hoje à tarde, o encontro do Nordeste. Está acontecendo agora o encontro do Nordeste. Encontro regional do Nordeste. Então, a gente fez em diversos estados e a gente foi buscar as boas práticas de cada estado, que foi o que aconteceu aqui. Então, a Luísa tem todo o esforço. Como ela está aqui em Florianópolis, a cidade, eu disse, aqui é nós que vamos organizar e vamos ter que achar tempo para isso. Ela foi lá, organizou, correu atrás, coordenou o trabalho, veio até a Assembleia, todos vieram em conjunto até a Assembleia. O deputado João Amin nos atendeu prontamente e pediu o espaço da Assembleia, pediu todo o suporte da TV e de tudo isso. Então, um agradecimento muito grande ao deputado que usou suas prerrogativas para poder viabilizar esse evento. Obrigado à casa e muito obrigado à FECAM. E muito, muito obrigado a vocês. Porque vocês dão o exemplo para a gente mudar. Muito, muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.